Começa, quer que eu comece? Não, pode começar então, já que você tá se sentindo confortável. Não, eu tô bem confiante aqui, posso começar? Pode começar, mano. Salve, rapaziada, firmeza, começando o nosso primeiro vídeo aqui com o canal Sei Lá e o nosso novo canal de podcast, o podcast que a gente tá apanhando pra caraca pra conseguir alinhar tudo, tá ligado? Criar nome, conteúdo e etc, mas tá tudo dando certo. Aqui comigo, Mr. Pedro. Salve, rapaziada, Pedrão aqui. Pedrão, meu nome é Matheus, rapaziada. E, mano, vai ser um orgulho começar esse canal aqui pra nós e a gente tá bem feliz e botando fé que vai dar tudo certo. Era isso ou não é? Como você tá se sentindo, mano? Trocando ideia na frente de... com três câmeras e tudo mais. Três câmeras, mano. Caraca, três câmeras, mano. Três câmeras gravando, mano. Uma, duas e três câmeras, mano. Mano, é uma sensação de que o bagulho tá dando certo. Por enquanto, hoje eu vejo essas câmeras em cima... Duas câmeras aqui, vocês não estão vendo, mas duas delas estão em cima de caixas. E uma bem boa num tripé. Mas fazer o quê, né, mano? É. Não, mas acho assim, a real é que a gente só precisa de um pouco mais de tempo, tá ligado? Pra ver onde a gente tá errando e pecando e a gente vai arrumando essas coisas aos poucos, tá ligado? Essa é a razão pela qual a gente começou esse podcast hoje também, né? Essa é a intenção. E, mano, vamos começar falando sobre o que vai ser isso aqui, tá ligado? O que que vai ser esse ambiente aqui, mano? Mano, eu espero desse ambiente aqui uma conversa bem descontraída. É... Chamar pessoas aqui não vai ser qualquer Zé. Tem motivo pra tá chamando as pessoas que a gente pretende te amar. E você, mano? Mano, eu espero que esse aqui seja um espaço mais livre possível, tá ligado? Pra gente poder falar sobre qualquer coisa e discutir qualquer assunto, tá ligado? Porque eu só quero trazer pessoas interessantes aqui, só quero trazer pessoas que tenham agregar alguma coisa, não tanto pra gente, mas tanto pra galera que tá assistindo, tá ligado? Porque, tipo assim, isso aqui é um país doidão, a Austrália é um país oco, então eu tenho certeza que a gente só vai trazer figura pra cá, tá ligado? Mano, é só figura, né? Mano, é como a gente fala, trazer os personagens da Austrália, tá ligado? Não, exatamente, mano. É, eu acho que um dos nossos desafios, como a gente vem mencionando desde o começo, é que a gente não tem pessoas famosas aqui conosco, tá ligado? Pra, tipo, divulgar, tá ligado? Ou pessoas aqui, ó, por exemplo, sei lá, Michael Jackson aqui, vendo hoje, tipo, isso não vai rolar, tá ligado? Então o nosso desafio, é, acho que o nosso maior desafio também é fazer a publicação do podcast sem ter alguém muito relevante, tá ligado? Mas mais uma história relevante. Mas eu acho que a gente vai ganhar muito mais por conta da qualidade que vai ser isso aqui, tá ligado? Porque essa estrutura é muito boa, vamos convenhamos. Ainda estamos aprimorando, tá ligado? Mas a questão que, pra começar, eu acho que tá extremamente mais do que bom, tá ligado? E vai ser muito bom, tá ligado? Pra passar por esse processo de não ter ninguém, mas realmente crescer um canal, tá ligado? Vamos produzir bastante conteúdo de qualidade e a gente vai conseguir virar o canal, mano. Acho que a intenção é essa, a gente ganhar com qualidade e relevância, tá ligado? Uhum, uhum. Eu acho que a gente vai realmente ter que investir em várias paradas aqui, tipo, a gente já começou bem começado, sabe? Foi um começo muito bom e... Porra, tem um cara atrás das câmeras agora, mano? Tem até um cara atrás, mano. Eu acho que foi um começo muito bom pra gente, mano. E... A gente... É o que você falou, tá ligado? A gente vai errar e ver o que tá faltando pra adicionar. É... E fazer eu entregar pras pessoas o melhor resultado possível. Então, rapaziada, quando eu tô gravando esse podcast aqui, mano, saiba que é dia 2, né? De... Dia 4, Zé. Dia 4? Dia 3. Dia 3 de janeiro de 2020, mano. E hoje em dia no Brasil não existe nada. 21. É, mano. Mano, tá difícil pra caralho. Dia 2 de janeiro... 3 de janeiro de 2021, mano. 3 de janeiro de 2021. Não existe nenhum tipo de conteúdo de podcast na internet, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Não existe nada de como fazer isso aqui, isso aqui, tá ligado? Não é que não existe conteúdo, mano. É que, tipo assim, o conteúdo que tem... É muito limitado, mano. É muito gringo, tá ligado? E muito limitado também. E, tipo assim, pra achar como... Como que os caras fazem pra... Tipo assim, todas as paradas, pra carregar os microfones. E a maior correria é pra achar um vídeo específico, tá ligado? Não, assim, é uma correria. Tipo assim, mano, é cada etapazinha. É muito complicado, tá ligado? Mas eu acho que vai vindo com o tempo, tá ligado? Tipo, você quer dizer que não tem um vídeo, um só, que explique desde o princípio, desde o começo, qual que é... Como é que faz o bagulho acontecer? Tipo, o primeiro é você comprar esse, esse e esse, né? Não, não. Não tem, tá ligado? A real é que é o seguinte, mano. Se tu quiser colocar o teu podcast online hoje, mano, tu vai ter que passar por um maior processo, tá ligado? E ninguém te ensina isso. Eu aprendi vendo, tipo assim, vídeos no YouTube em inglês, tá ligado? Que foi, eu acho que me ajudou pra caralho. E outra coisa que me ajudou muito também, mano, foi, tipo assim, fuçar na plataforma e eu achei os vídeos lá dentro, tá ligado? De como fazer as paradas. Tipo, ah, como é que eu vou subir meu podcast? Como é que eu acho? O que que é isso? O que que é aquilo? Fui só aprendendo só na marra, tá ligado? Ô, mano, e você sente que pra... Eu tô sentindo assim, que pra gente fazer esse podcast não falta pessoa, tá ligado? Não falta, eu digo, assim, recursos, tá ligado? Se a gente precisa de um câmera, mano, nós arranjamos um câmera em 2P. Se nós precisamos de alguém pra fazer uma intro, mano, nós arranjamos em 2P, tá ligado? Ah, não, exatamente. A gente tem várias pessoas, tipo, ao nosso redor que conseguiriam fazer vários trampos diferentes. A gente tem vários artistas, eu acho, perto da gente, tá ligado? Tipo assim, porque se a gente precisar de um cara pra fazer um thumbnail, a gente conhece. Se a gente precisar de um cara pra fazer... Divulgação, mano. Divulgação, a gente conhece. Ou se não conhece, conhece alguém que conhece, tá ligado? Exato, exato. E eu acho que a gente vai, tipo assim, como... Nós conhecemos, nós conhecemos. A gente conhece, a gente sempre conhece, tá ligado? Mas eu acho que o lance vai ser o seguinte, a gente começar a fazer esse podcast com os nossos amigos, com a galera que a gente curte, que a gente já tá aqui junto faz um tempo, tá ligado? Aí depois a gente vai começando a fazer com pessoas mais relevantes, tá ligado? E eu acho que a intenção é essa mesmo, tá ligado? E como eu acho que isso aqui é um bagulho só, tipo assim, que tem chance de crescer, tá ligado? Espaço pra crescer. Então eu acho que, tipo assim, não vai ser difícil a gente conseguir fazer outro tipo de conteúdo com pessoas diferentes e até famosas, entre aspas. O bagulho que nós tava conversando naquele dia, mano, de como a gente não tem pessoas relevantes pra fazer, assim, tipo, nós não temos famosos pra vir aqui conversar, o que a gente vai usar como investimento pra atrair público vai ser o assunto, mano. O assunto a gente quer que atraia mais do que a pessoa em si que tá falando. Infelizmente vai ser o que vai acontecer no começo, tá ligado? Infelizmente não, né? Eu acho que foi isso. É um bom, é um bom, é um bom, felizmente na real, tá ligado? É um bom jeito de atrair o que a gente quer, mano. E tipo, por exemplo, chamar alguém aqui que tem uma história muito louca e o cara vai soltar uma parte da história que ninguém, tá ligado? Exatamente, né, mano? E fazer essa parte valer a pena, fazer essa parte ser parte do vídeo, tipo, relevante, sabe? Sim, sim. E, enfim, ao invés de tornar um cara famoso, tornar a história de alguém famosa, sabe? Exatamente. Inspirar alguém com isso. Eu gosto muito desse negócio que agora o YouTube, mano, antigamente era uma plataforma que ninguém sabia como funcionava direito, tá ligado? Porque, tipo assim, antigamente tu tinha que seguir meio que um padrão, tá ligado? Pra tu meio que fazer um sucesso, tá ligado? Agora eu acho que tem muito, tipo assim, é muito mais espalhado essa questão de pessoas poderem fazer o que quiserem. Porque você vê hoje em dia canal de muitas outras coisas ganhando muita relevância, tá ligado? Canais, por exemplo, de jogo de mesa nos Estados Unidos ganham muito dinheiro, tá ligado? E são só um canal de jogo de mesa, mano. E, tipo assim, o YouTube agora tá muito bom por causa disso, mano. Qualquer área que tu abre dentro da plataforma, se tiver um público bom, um público engajado, tu vai fazer uma diferença, tá ligado? Mano, tá ligado aquele negão da BL, um mogulha assim? Negão da BL, mano. Mano, o cara... É tipo o Whindersson no começo, tá ligado? O cara grava com um celular, a mãe dele gritando e batendo nele, tá ligado? É, vários tapão, vários tapão. Geral, racha o bico, eu racho o bico pra caralho. Muita gente deve se identificar com aquilo, sabe? Uma mãe bravona que, mano, vai pra igreja, tá ligado? Tem os princípios de igreja, mas que não sempre seguem eles, tá ligado? Arregaço o filho quando você chega em casa. E, porra, mano, com coisas simples. Dá pra você fazer um bagulho de sucesso, tá ligado? O Whindersson começou com a GoPro também, saca? Não, o bichão é brabo demais. Mano, eu acho que... Mano, eu acho que hoje mais do que nunca tá se provando que a essência vale muito mais do que você ter qualidade e equipamentos caros, tá ligado? Mano, se você ver, mano, a essência do cara faz o cara ser famoso e ser bem visto. Porque hoje em dia a gente sabe que a internet é um mundo falso, tá ligado? E que ninguém tá lá, tipo, realmente é o que é na internet e na vida real, tá ligado? Então, acho que hoje as pessoas prezam muito mais por essência do que você é, de onde você veio, o que você fez, tá ligado? Tipo o Carlinhos Maia. Tipo o Carlinhos Maia, mostrando a vida dele, tá ligado? A vida dele, criou 150 pessoas da vila deles como personagens. E as pessoas amam os personagens, tá ligado? O cara fez uma novela no Instagram dele, tá ligado? A novela no Instagram... Mano, olha que nível o cara chegou, tá ligado? Esses dias eu fui entrar no Instagram dele, depois de dois anos, mano, o cara tava tipo com um programa de TV, tá ligado? Uma jornalista, um jornalista gago, uma TVzona atrás, um fundo muito foda. Uma gostosa, um... É, não sei se tinha gostosa. Mano, tem vários, júri pra você, mano. É, mas tem vários programas que ele faz. Pra um Instagram, mano, pra gravar stories. Não é um bagulho que ele colocou uma câmera profissional, não. Ele continuou com a mesma essência de gravar com um celular top. Sim. E aí foi, tá ligado? Foi, mano. Estourou e, mano, você vê que, mano, é uma ideia simples, tá ligado? Que aí só, mano, acrescentou uns personagens e, mano, virou uma... Virou um bagulho excepcional. E virou uma viralização. E, mano, se você for ver, mano, ele deve tratar o Instagram dele como um negócio, tá ligado? Com certeza. Mano, tem a hora pra postar, tem as qualidades dos pubs que ele posta, tá ligado? Por isso que, mano, por isso que eu falo, mano. A internet é o meio que tá realmente revolucionando os meios de trabalho e comunicação, pra você ver, mano. Hoje em dia eu acho que o cara prefere muito mais fazer um pub post com o cara no Instagram do que fazer uma propaganda na TV, tá ligado? Na TV. Questão de custo e resultados que ele vai ter no fim, tá ligado? Mas, você viu, o Carlinhos dos Maios não deve ter menos que um milhão de vir no Instagram daí, tá ligado? Não, é. Cada stories. No mínimo, no mínimo. No dia fraquinho dele, assim. No dia fraquinho. A galera não quis engajar muito, tá ligado? Ele bateu 2.3 milhão. É... Não, mas o bichão é bravo, não sei lá. O Carlinhos. O Carlinhos, mano. O Carlinhos. E também tem vários outros caras aí, tá ligado? Também que fazem puta sucesso com low profile, mano. Low profile, mano. Low profile, tá ligado? Isso que a gente tá fazendo aqui agora, mano, a gente tá meio que expondo a nossa cara, a nossa privacidade pra um meio público, né? Que é a internet, querendo ou não, tá ligado? E mais gente de gente que ganha muito dinheiro, tá ligado? Inclusive, mais de gente que mete a cara, tá ligado? E são só low profile, tá ligado? Não precisam aparecer, não precisam fazer nada mais, tá ligado? E mesmo a gente sendo low profile, tá ligado? A intenção é ser high profile. E não por questão de querer ser famoso, mas por questão de... Pelo menos no meu caso aqui tem muita gente aqui com histórias muito fodas pra compartilhar, mano, na real. E fazer muito dinheiro depois, mano. Se Deus quiser, porque eu caguei pra falar que quero meu dinheiro, mano. Ah, eu acho que a gente tá vendo isso aqui como se fosse um emprego. Isso aqui é emprego, pai. Isso aqui, você vê o quanto de trabalho que tem pra fazer, mano? Mano, você tá doido, velho. Rapaziada, dá uma olhadinha aí agora na capa desse vídeo e na foto de perfil do nosso... De qualquer coisa, do Instagram, de tudo, mano. Isso dá um trabalho demais, mano. Nossa senhora, velho. E, mano, eu tô muito feliz, na real, que a gente tem pessoas aqui que tá... A nossa equipe aqui tá trabalhando horror, tá ligado? Todo mundo sabe fazer um pouco de cada, tá ligado? O Pedrão tá arregaçando nas pesquisas, eu tô fazendo a parte do... Do design. Do design e tal. E ninguém é profissional, mano. Aqui são dois moleques cheios de vontade de dar certo, mano, tá ligado? Eu acho que isso é um bom começo. Não, é muito mais fácil você criar um business cheio de vontade. Mano, eu tô vendo isso aqui como se fosse um negócio, pai. É um negócio. Esse aqui é meu emprego, mano. Porque, mano, só ir e o resultado do que vender, tá ligado? Só depende da gente, tá ligado? Só depende do como a gente vai lidar com essa parada de... Como vamos lidar com dois empregos ao mesmo tempo. Porque, querendo ou não... Mano, se vocês não sabem, rapaziada, a gente não falou nada da nossa vida pessoal ainda, tá ligado? Mas, mano, a gente trabalha com outra coisa que não é isso aqui, tá ligado? Isso aqui é como se fosse o nosso investimento, tá ligado? E é outra coisa que toma tempo também, né, mano? Nossa, toma muito... E, mano, tirando que é o cansaço também, tá ligado? Tipo assim, imagina nós narrar o dia inteiro, tá ligado? E ficar cansadão e voltar pra casa e tem que fazer um monte de coisa do podcast. Tem duas pessoas vindo pra casa aqui pra gravar, tá ligado? E tem que gravar dois podcasts e tem que começar a editar os cortes de amanhã, tá ligado? Porque, infelizmente, não é só gravar, tá ligado? Não, não é só gravar. Mano, eu lembro que na época de escola, mano, a galera pedia pra eu fazer trabalho deles, editar uma parte do trabalho. Sim, sim. E aí eu falava, mano, rapaziada, eu tô busy, mano. Eu tô ocupado, tá ligado? Não é você chegar, passar o arquivo pro computador, apertar o enter. E esperar, tá ligado? Pode? Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. É que eu acho que ela tá um pouco mais pra lá do futuro, não tá não? Não, é só apertar aqui na cabeça. Ver se ela tá... O Angô tá bom? O Angô tá um pouco mais pra vocês. É, tá bom. É, é porque, mano, não pode mexer na mesa, papai. É, pode pôr. Não pode bater na mesa, não. Pode pôr, pode pôr. Deu um porradão na mesa. Rapaziada, são erros que acontecem no começo. Não, a gente serve pra aprender. Deu certo aí? Tá bom, Angô? Yau. Pode ir pra então. O que eu tava falando, mano? Desculpa. Eu me perdi no assunto também, mano. Não vou mentir pra você, não, viu, mano? A gente tá falando que nós temos outro emprego, tá ligado? Ah, nós tá falando do outro emprego. Isso. Mas é isso aí, mano. O outro emprego toma tempo pra caramba. E... Mano, é um desafio, tá ligado? Tomar conta de todas as mídias. Ô, quando a gente começou a criar conta pra postar no Spotify, postar no Spotify, dar um trabalho, você fazer o início da conta. Tipo, a postar, na real, é o menor trabalho, mano. Depois que tá tudo feito, tá ligado? Sim. Mas pra você deixar tudo feito, todo esse caminho, mano, é um trampo, tá ligado? É muito complicado. É um trampo, mano. É um trampo. E é tão trampo quanto o trampo que nós temos, sabe? São coisas diferentes, mas é aquele bagulho, é aquele ditado. Trabalho dá trabalho, mano. E tem que ser feito. Mas é aquela coisa que é o seguinte, mano. O trampo que nós faz hoje, mano, não exige tanto da nossa capacidade intelectual, tá ligado? Até que sim. Mas muitas vezes mais que não do que isso aqui, tá ligado? Porque isso aqui a gente tem que pensar em um monte de coisa. Mano, eu tava brincando lá fora, mas é, mano. Nós já é técnico de áudio, técnico de câmera, tá ligado? Mano, você vai aprendendo um monte de coisa, tá ligado? Designer e tudo, mano. Você vai aprendendo tudo do que é necessário pra fazer o podcast rodar, tá ligado? E, tipo assim, isso é muito bom que vai criar meio que uma... Mano, vai saber resolver qualquer tipo de problema, tá ligado? Então, é o que a gente tava conversando, tá ligado? É bom a gente fazer tudo agora. Ter essa parte difícil que a gente apanha pra caramba. Porque se a gente for contratar alguém um dia aqui, eventualmente, eu espero que isso aconteça. Se Deus quiser, mano. Contratar alguém. Mano, eu quero ser melhor que esse cara que tá trampando com nós, tá ligado? Pra eu poder ajudar o cara. E aí o cara ser melhor que todo mundo aqui, mano. É, porque não, acho que a gente tem que passar as dificuldades que aquele cara vai passar... E saber... E saber lidar com elas antes, tá ligado? Porque não adianta nós só pegar um cara que tá aí, nós joga ele aí e o cara tem que aprender tudo e vai pegar mó tempo, tá ligado? Exato. Então é melhor nós errar, tipo, um pouquinho. Tipo assim, a gente começar a andar o nosso negócio. Aí depois a gente joga na mão de alguém que, tipo assim, a gente só vai começar a terceirizar esse trabalho. Que, mano, nós não vamos querer ficar editando todo dia, fazendo tempo todo dia, tá ligado? Isso vai ser só no começo que nós vamos se foder um pouco, tá ligado? Bastante. Até nós passamos pra alguém pra fazer, tá ligado? Mas a real é que nem a gente sabe fazer, tá ligado? Eu acho que essa é a melhor coisa, tá ligado? A gente se virando, se reinventando, tá ligado? Mas sabe o bagulho que eu tô achando agora? Que nós tá correndo atrás, mano. É, eu acho que... Nós tá correndo atrás. Eu fui atrás de várias pesquisas, tá ligado? Quando eu quero fazer uma parada diferente também nas capas, nas coisas, assim. Vai YouTube direto, como é que faz isso e aquilo, tá ligado? E vai, mano, a gente vai. E na hora que a gente for editar... Ó, a gente nem fez o processo de edição do vídeo, tá ligado? Então a gente não sabe o quanto a gente vai apanhar. Se a gente vai apanhar, tá ligado? Eu acredito que vai ser suave. Ninguém vai morrer editando isso. Não tem efeitos especiais, não tem nada. É cortes, tá ligado? Vai ser só cortes e, tipo assim... Alinhar as câmeras. É, só que esse vai ser o mais difícil no começo, né? Não é nada. Você acha que não, mano? Eu acho que vai ser... Vai ser trabalhoso, tá ligado? É, eu acho que vai ser trabalhoso administrar dois canais, cortes e não cortes. E se você não segue o corte aí, é... Tá na descrição do vídeo, mano. Tá na descrição do vídeo aí o nome do canal. Tá na descrição do YouTube, por favor, mano. E... Vão ser dois canais, rapaziada. Igual todos os podcasts fazem, mano. É, mano. Vamos ter um canal de live e os podcasts na íntegra. E vamos ter um canal de cortes também, que a nossa intenção é ter vídeo todos os dias de corte, tá ligado? De dois a três vídeos por dia, tá ligado? E o podcast, a gente não tem certeza de uma frequência ainda, mas a gente quer fazer uma frequência de mais ou menos dois a três podcasts por semana, tá ligado? O que já vai dar pra gente render bastante material. É, esse é o plano do começo, mano. Esse é o plano do começo e... Eventualmente a gente vai fazer isso aí, espero que dê. Não, vai dar certo. Vai dar certo, tá ligado? É, e se puder, a gente faz mais que três podcasts na semana. Mas é aquele overload, sabe? É, mano. Fica super carregado. É complicado, tá ligado. Super carregado de trabalho, de edição e outras paradas, mas... Eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai ter tanta coisa pra fazer que a gente não vai dar tempo de, tipo assim, de administrar os dois trabalhos, tá ligado? E aí que a gente larga o trampo que eu estou louco pra essa hora chegar. Não, mano, tem que largar o trampo, essa vida não dá não, mano. Ô, que dizer, que isso, mano. É, mas é, mano, largar o trampo vai ser o investimento pra uma outra parada que a gente acredita. E é aquele bagulho, tá ligado? Talvez seu negócio não vai dar certo se você não der 100% de você nele, saca? Mas eu acho que isso aqui é muito mais... A gente vai colocar muito mais fé e vai, tipo assim, vamos... A gente vai enxergar a hora, tá ligado? Quando for necessário, a gente vai falar, mano, não tem mais como, tá ligado? Não tem mais como a gente manter esse trabalho porque o outro trampo tá pegando muito do nosso tempo e a gente realmente acredita mais nesse. Mesmo que nós estejamos ganhando ou, tipo assim, que a gente não tá vendo uma ideia ainda, a gente vai tentar ir, tá ligado? Salva uma grana aí pra ficar desempregado uns cinco meses, tá ligado? Que paga o aluguel, tá ligado? Ah, mano, não dá pra montar, tá ligado? Não, não dá pra tentar. Você vai viver simples, vai viver comendo miojo e pagando suas contas. É, mas quando o bagulho estourar... É, irmão, quando o bagulho estourar eu vou... Rapaziada, eu boto muita fé nessa ideia, mano, juro por Deus, mano. Eu boto fé. Ô, rapaziada, eu tô louco pra que vocês vejam... Tô louco realmente, mano. Eu tô louco pra que tenha uma rapaziada vendo, tá ligado? Exato, exato. É só uma coisa. Eu tô louco pra falar rapaziada e ter uma rapaziada. Exatamente. Eu quero ver uma rapaziada vendo isso aqui, mano. Desde que é uma foda, tá ligado? Eu queria, real, mostrar pra todo mundo, tá ligado? Qual que é a vista aqui, tá ligado? Qual que é o nosso estúdio, tudo que tá rolando aqui, mano. Qual que é o bastidor, essa bagunça que tá atrás dessa mesa limpa, saca? Mano, eu acho que isso vai ficar um pouco mais pra frente, tá ligado? Sim, com certeza. Essa ideia aí de, mano, vamos mostrar o que a gente tá fazendo. Porque isso aqui é tudo provisório ainda, tá ligado? A nossa intenção ainda é ter mais uma câmera, mais duas câmeras, na real. Ter mais iluminação, tá ligado? Mas isso é uma coisa que daqui a alguns meses já vai estar realmente fluindo, tá ligado? E é bom que a gente já vai saber como é que vai funcionar o canal de cortes, tá ligado? Pra gente começar a ter aquela produção boa, tá ligado? De conteúdo, tipo assim, todos os dias e de qualidade, tá ligado? Você tinha me perguntado no começo mais ou menos o que eu espero do podcast, tá ligado? Agora a minha pergunta vai pra você. O que você espera do podcast, mano? Mano, o que eu espero do podcast, mano? Eu espero que a gente passe muito mais informação e passe muito mais ações de vida do que tudo, tá ligado? Porque a intenção vai ser nós dois aqui, tipo assim, um do lado do outro de mais uma pessoa aqui com a gente conversando com ela, tá ligado? E eu quero muito, muito, muito mesmo, mano, que, tipo assim, quando a gente sentar aqui pra trocar uma ideia, a gente ganhe muito mais do que números ou qualquer outra coisa. A gente ganha, tipo assim, ganha lições de vida e veja com que pessoas tenham essa lição de vida também, tá ligado? Eu acho que essa é a intenção que quando eu vi o podcast, tá ligado? Mas com certeza eu quero que isso aqui seja o meu principal meio de ganhar dinheiro hoje, tá ligado? Porque é um bagulho que eu gosto de fazer. Eu realmente gosto muito de mexer com mídias sociais, estratégias de mídias sociais. E um podcast assim, mano, que nós podemos só trocar ideia, mano. Eu adoro resenhar, tá ligado? De graça, né, mano? Vamos resenhar e ganhar dinheiro, tá ligado? Tem todo podcast. Vamos ali sentar na mesa, trocar uma ideia e ganhar grama, tá ligado? De vez em, vamos ali pra obra ali na Austrália e carregar uns baldes nas costas. Nossa, nem me fala um negócio desse, mano. Rapaziada, a gente falou o que a gente espera do podcast e o que a gente vai ser o podcast. Então vamos só dar mais uma falada. Então vai ser dois canais, um canal de cortes e um canal normal. Um canal que vai ter os podcasts na entrega, os ao vivos e outro canal que vai ter os cortes. Plus Instagrams. Plus Instagrams, que vai ser os nossos dois Instagrams que vão estar na descrição. E o Instagram do, sei lá. O Instagram do sei lá e o Instagram da produção também vai estar aí, tá ligado? Então vai estar no Instagram de todo mundo aí, tá ligado? E, mano, inclusive o Instagram da produção já é o podcast de baixo. Que tu devia ter escutado já o Menos 1, tá ligado? Se aí você não escutou, você deu, foi muito mole. Não, não escuta isso não. Escuta isso aqui mesmo. Isso aqui tá da hora. É que, na real, aquele primeiro que a gente fez, o Menos 1, que acho que tá no Spotify. Tá no Spotify já. O Menos 1, a ideia dele foi... Realmente, a gente tinha acabado de comprar todos os equipamentos. Muito deles, na real. E a gente sentou na mesa, o nosso parceiro tava aqui em casa. Foi um maceta, ele continua aqui em casa, até hoje ele tá aqui. E... Ficou mais ou menos. E... A gente tinha os caras aqui, tá ligado? Tinha eu e o Pedrão aqui. A gente falou assim, vamos testar esse microfone aqui. A gente sentou pra testar, colocou um fonezinho na cabeça, conversou babá, blá. De repente, o João desse se sentou aqui na mesa. Quando a gente foi ver, deu uma hora e meia de conversa. Uma hora e meia de bullshit, tá ligado? De quase nada. Falou nada em uma hora e meia. Mas, na real, a gente até que trocou uma boa ideia. Foi bom pra testar as coisas e tal. Mano... A gente foi tudo isso aqui até agora, só que a gente não falou ainda quem nós somos, de onde viemos e onde moramos. Ah, mas será que interessa, mano? Será que interessa? Acho que é da hora a pessoa saber do que a gente é. Mano, na real, se eu fosse uma pessoa que tá vendo um cara do profano, mas o que é que se foda? Não, episódio zero, sério. Tem faba, mas a gente é. Tranquilo, com certeza. Mano, meu nome é Pedro. O nome dele é Matheus, tá ligado? A gente estudava junto no ensino médio e, hoje em dia, a gente mudou pra Austrália, tá ligado? Pra ter um... Pra ficar mais longe possível da escola. E da faculdade do Brasil. Mais ou menos, mano. Mais ou menos, velho. Mas, bem resumidamente, é isso aqui, tá ligado? Eu acho que você vai descobrir muito mais da gente de... Tipo assim, ao longo dos podcasts, tá ligado? Do que a gente for falando, sobre a nossa vida. Mas a gente trampa em construção, certo? Certo. O que tu trampa, Fifi? Mano, eu sou cortador de concreto, mano. Você me bota o concreto na minha frente e arregaça ele no meio. Você arregaça tudo, mano. Mano, na real, meu trampo é... Tem uma plataforma de concreto, por exemplo, sei lá, um piso. E a gente quer colocar um cano embaixo, tá ligado? Um encanador quer passar um cano ali naquele piso de um andar pro outro, por exemplo. A gente chega com uma furadeira enorme e fura o chão na medida que o cara quer, tá ligado? 115 milímetros o furo, etc. Enfim. E esse é meu trabalho, mano. Cortar o concreto pro encanador, tá ligado? Fazer o trabalho dele. Rapaziada, eu trampei com o Matheus, mano. Esse ano foram três longos meses, mano. Os três. De torturas, mano, diretamente. Ah, ele curtia, mano. Ele curtia. O que, rapaziada, juro pra você, mano, o Matheus só me colocou em trampo ruim na Austrália até hoje, mano. Mano, o que é esse? Ó, o nosso primeiro trampo na real, junto, depois de mais de um ano de Austrália, se pá, né? Foi, foi, foi na, foi trampo de, de restaurante. Restaurante. Só que restaurante a gente acabou de chegar. Não, restaurante com eventos, né, mano? Não, acho que... Tipo, o Pernambuco, o Pernambuco é... Não, o primeiro trampo que a gente fez junto, mano, foi trampar no Creneris, tá ligado? Não, não, foi no Nix, tá ligado? Trampamos no Nix pela CI, tá ligado? Ganhando 18 dólares por hora, mano. 18 dólares por hora, tadinho dos moleques. A gente chegou aqui... 18 dólares. Chegou aqui, ouvi... Chegou aqui com dinheiro brasileiro, ouvi 18 dólares, falei, o quê, mano, cara? Quase 80 contas. Mano, a gente tava ganhando nada pra ganhar 18, tá ligado? Ah, naquela época, na real, o dólar tava tipo 12,90, tá ligado? Não era tão caro o dólar quanto é agora, tá ligado? É, não tava valendo tanta pena aquele trampo, anyway, tá ligado? Não tava. Mas foi o primeiro trampo, você veio pra aprender. Mas foi da hora, a gente aprendeu bastante coisa. Eu te falei que o Trombe é aquele cara trabalhando em outros restaurantes. Mano, o nosso gerente, o nome dele era... César. César, mano. César. Eu lembro o nome dele, mano. Eu Trombei ele no Crenetão um dia, comendo lá, tá ligado? Eu tava comendo o Crenetão. Ah, você é tão corruptível desse jeito, tá ligado? O cara comendo no restaurante, ele e o outro gerente lá, e aí ele pegou o meu número e me chamou pra trampar, só que eu não respondi ele porque eu tinha trocado de número. Ele tinha o meu número do Brasil, mano. E lembra que quando eu vim aqui pra Australia, demorou uns três meses pra trocar o meu número do Brasil? Nossa, ele ficou com o número do Brasil, foi uma cota. Olha a data com o número do Brasil. Bom, mas aí depois que a gente trampou junto nesse Nix, quando a gente acabava de chegar, a gente ganhava 18 dólares por hora, a gente começou a trabalhar com outras coisas. Eu acho que depois disso a gente nunca mais trampou junto, né, mano? Tipo assim, aí depois... Depois da obra? Não, foi depois do Nix, tá ligado? Lá no comecinho. Aí a gente demorou muito tempo pra trampar junto. A gente trabalhou na Pinnacle, né, mano? Ah, mas não era mesmo, assim, realmente junto, junto, junto? Era? Acho que não. Mano, a gente pegou alguns eventos que a gente trabalhava junto. A Pinnacle é uma agência de eventos aqui, na verdade, se você tem um restaurante gigante ou alguma empresa ou qualquer coisa, que você precise de garçons, eles são... É uma agência que contrata garçons. Sim. Eles alugam garçons pra outras companhias. E muitos deles não são australianos? Não. A maioria deles não são? A maioria deles são latinos. Imigrantes em geral? Imigrantes em geral. Que ganham pouco dinheiro. Imigrantes em geral. Porque, querendo ou não, tipo, rapaziada, o salário mínimo daqui, mano, é de 8 dólares por hora, tá ligado? De 8 dólares australianos. Que você pode falar, pô, mano, dá uma grana, tá ligado? Mas se você for ver, tipo assim, 8 dólares é muito pouco em questão de tempo de trabalho que a gente pode fazer, tá ligado? Aham. Porque legalmente, mano, nós trazem estudantes e só podem trabalhar até 20 horas por semana. E, rapaziada, ninguém trampa 20 horas por semana. Imagina chegar a 360 dólares a semana, trabalhando 20 horas. Imagina, mano, um aluguel aqui em Sydney é muito caro, mano. Muito, muito, muito caro. Mano, um quarto duplo pra um quarto triplo pra quadruplo é papo de 160, no mínimo, tá ligado? Não é menos que isso. Mano, e esses 160 que era o que a gente pagava lá com outro prédio lá e era caro, tá ligado? E nem era tão caro, nem era o mais caro da Austrália. Esse era o piso difícil de achar, tá ligado? E nós deu muita sorte. Rapaziada, quando a gente veio pra cá, a gente veio sem moradia, tá ligado? Praticamente. Arrumou uma moradia uns 3 dias antes. Não façam isso, mano. Não vale a pena, tá ligado? Não vale a pena. Mas, ô, na moral, até que o pai não errou não na moradia, hein, mano? Mano, eu agradeço muito por ter morado a gente morou, muito, muito, muito. Porque quando a gente chegou aqui, rapaz, a gente ficou um ano no mesmo lugar. Um ano, tipo assim, no mesmo apartamento. Matheus ficou um ano no mesmo apartamento, eu morei em 3 apartamentos diferentes no mesmo prédio, tá ligado? Chão rodado. Mas, mano, agradeço muito pro Isaac, porque realmente me deu base pra estar onde eu tô hoje. Porque, mano, no Isaac, rapaziada, a gente só morava com... Mas eram 6 pessoas por apartamento, tá ligado? 6 pessoas numa casinha minúscula, mano. Uma casa menor que a casa que a gente mora hoje, ou do mesmo tamanho, tá ligado? É, por aí. E era um apartamento, dois quartos e um banheiro, tá ligado? Então, rapaziada, era foda, tá ligado? Porque morava, tipo assim, 4 pessoas dentro de um... De um cubico. De um quarto. De um quarto de... Aquele quarto ali tinha o quê, mano? Uns... Sei lá, uns 18, 15 metros quadrados, mano. Não, não importa quanto que é, mano. Nem isso, nem isso. 4 pessoas num quarto já é um bagulho louco, tá ligado? É. Mano, pensa que... Mano, 4 pessoas num quarto são... Tipo, são duas belichas, tá ligado? E tem que colocar mais as roupas dos caras, tá ligado? Então tem que ter um armário grande. E, mano, você não pode ter tanta roupa, porque... Tá ligado? Que o espaço não é dos maiores, tá ligado? Então... Mas, mano, serve o dia presenzado, tá ligado? Eu amei muito ter morado no Isaac, tá ligado? Eu curti muito, foi a época que a gente mais curtiu na Austrália, na minha opinião, tá ligado? É, um dos momentos mais bem registrados foram lá. Bem registrados foram lá. Coisa que... Muita coisa aconteceu lá, tá ligado? Tipo assim, tanto a gente conhecer pessoas, tanto com viagens e experimentos, tá ligado? E a Austrália foi... Ah, a Austrália não. O Chipendeu foi sensacional. O Chipendeu era o bairro. Mano, eu amei morar lá, tá ligado? Mano, lá eu aprendi bastante coisa também, mano. Lá a gente conheceu pessoas novas. Conhecemos de todos os tipos, né, mano? De todos os tipos de pessoas lá. A gente fez grandes amizades lá. Qual que é, João? Tá, morar no Isaac pra mim, morar naquele último prédio foi muito bom. Pelas pessoas que a gente conheceu, os contatos que a gente fez. Era perto da cidade também, tá ligado? A city que a gente fala, o centro da cidade aqui. Então, mano, a gente tinha acesso a muita coisa e economizava grana com transporte também, sabe? Não, assim, isso salvava demais. Porque primeiro que a gente podia acordar e ir andando pra escola. Primeira coisa, tá ligado? É, o começo foi assim. Porque, rapaziada, quando a gente veio pra cá, mano, a gente começou estudando de manhã, tá ligado? Porque, mano, quando tu vem pra escola, tu tem duas opções. Você estuda de manhã ou você estuda de noite, tá ligado? De manhã, tu vai aprender inglês. Porque tu só vai estudar com o japonês que quer aprender inglês e as pessoas são melhores. E de noite, você vai estudar com o brasileiro. Você vai trabalhar de manhã, vai estudar com o brasileiro de noite e tá cansado porque trampou na obra ou fez alguma coisa de manhã, tá ligado? Geralmente o brasileiro aqui trampa na obra, a maioria de nós trampamos na obra e quando você começa na Austrália trampando na obra, a obra é de manhã e você como estudante, sua obrigação é pra ir pra escola de inglês de noite. E aí você vai gastar muito do seu tempo fazendo o quê? Trampando, ficando cansado e indo pra escola de noite não aprendendo nada, tá ligado? Não aprendendo nada. Isso que é o foda que meio que dá umas balanceadas na parada, tá ligado? Mas, por exemplo, a gente estudou de manhã e a gente fez seis meses de inglês, não foi? Foi. É, ou foi cinco. Foi cinco ou seis meses, tá ligado? Foi, foi, foi. Aí a gente fez seis meses de inglês e depois a gente começou a cair na vida real. Na real, a gente trampava durante esse tempo de vez em quando, tá ligado? Pra meio que pagar umas continhas, que umas continhas aí, mas o foco não era trabalhar no começo, tá ligado? O foco era aprender falar inglês. E acredito que hoje em dia foi a melhor coisa que a gente fez. Mano, o foco era tanto aprender inglês que eu tinha inglês ruim no começo, e eu tinha, tinha, explicando pro pessoal, mas na real você tá ligado disso, né? Que eu tinha inglês ruim no começo e lembra que a gente foi até procurar um trampo junto lá no The Morrison, lá na George Street. Sim, sim, sim. A gente foi lá procurar o trampo, eu peguei o trampo com os caras, trabalhei com eles acho que por duas, três semanas. Quando eu fiz grana pra duas semanas de trampo, comprei logo, foi um Xbox Pro Max Titânio. Zé, gira por Deus, mano, o primeiro salário que ganhou na primeira semana, era o salário inteiro quase, era o salário inteiro. O salário inteiro quase, mano, e dando videogame, viado. É, eu voltei ao videogame. Mano, videogame, dois joguinhos, controle, velho, juro por Deus, mano, juro por Deus, mano. Uma semana e meia depois eu perdi o trampo, graças a Deus, porque eu não falava inglês. E os caras falaram, ó, eu não gosto de falar duas vezes, tá ligado? Eu quero falar uma vez. Aí eu até falei pro cara, porra, mano, eu falei pra você que eu sou estudante, você falou que você ia ser o melhor teacher do mundo, tá ligado? Falou em português pra mim. Você é o melhor do mundo, tipo Neymar. Aí eu falei, tá bom, tipo Neymar, o melhor do mundo. Mas, mano, é foda, tá ligado? E hoje em dia eu só tenho a agradecer como o inglês abriu posse pra gente, tá ligado? Porque, mano, olha onde a gente, tipo assim, o que você estaria antes se não fosse o inglês, tá ligado? Não, você tava doido. Meu boss atual, ele era bem puto comigo no começo por causa do meu inglês, tá ligado? Não, só por causa do inglês só, né? Não, por várias razões, mas ele, meu inglês, ele já metiu louco, tá ligado? No começo. Aí agora eu já fui pegando jeito, conversando com ele. E, mano, várias coisas agora o meu inglês tá me levando, tá ligado? Pra vários lugares. Mano, hoje eu namoro uma mina, tá ligado? Que é uma gringa, que, porra, mano. Meu sonho era namorar uma gringa antes de vir pra Austrália, tá ligado? Ter uma relação mais próxima com alguém que... Com alguém que realmente fala inglês e que vive a língua. E... O sonho tá se tornando realidade, mano. E hoje em dia, rapaziada, nós moramos num apartamento que é dois quartos. Então, competição, moramos no Isaac por seis meses, por um ano. E a gente tá na Austrália um ano e seis meses agora, rapaziada. Fez um ano e seis meses, faz muito pouco tempo. Então, estamos na Austrália faz um ano e seis meses, moramos um ano no Isaac, e estamos seis meses nesse apartamento que estamos agora. Que é o AP o quê? Dois quartos e dois banheiros, mano. E, tipo assim, você vê a diferença que é que nós saímos daquele lugar, que tinha muita gente dividindo, tipo assim, poucos cômodos, e agora a gente mora num apartamento e cada um tem o mesmo lugar. Cada um tem um cômodo. Cada um tem um cômodo, cada um tem um banheiro e ainda mais... É, a casa com dois, querendo ou não. Exatamente, a casa com dois, rapaziada, é outra coisa. A gente paga o mesmo preço, rapaziada. E, tipo assim, é real isso aí. Se tu for vir pra Austrália, mano, toma cuidado com onde você vai ficar, mano. Mas vai ser explorado no começo, não tem como. Não tem como. Mas é aquele bagulho, tá ligado? Você vem pra cá completamente virgem, não sabe de nada. E o que a gente tinha conversado um dia, que a gente veio pra cá sabendo que tinha Harbor Bridge, sabendo que tinha o Sidney Opera House. E a gente falou, é um lugar bacana, vamos lá, tá ligado? Deve ter praia e tudo, vamos. E a gente foi, gastou a grana e veio. Mas foi o cabacicis do começo, tá ligado? Acho que a gente tem que apanhar bastante pra aprender, mano. E a gente apanhou bastante. Fez bem demais, fez bem demais. Mas foi, mano, super valeu a pena, mano. Super valeu a pena. E acredito muito, Zé. Esse aqui não é o teto, não, mano. Esse aqui não é onde a gente chega, não, Zé. Esse aqui é onde a gente tá, tá ligado? É onde a gente tá agora, tá ligado? Esse aqui não é onde a gente chega, mano. Pois é, só dá uma conferida que eu sou um filho da puta. Não preciso ficar parado, mano. Vê se tá focado lá pra mim. Na moral, mano. E era essa câmera aqui do meio também, depois. Com certeza. Boa, boa. Mas é isso aí, mano. As metas pra esse podcast aqui, eu realmente vejo que é um bagulho que faz super sentido de a gente lançar na net e, mano, fazer geral ver, tá ligado? Porque não só a gente vai aprender muito com isso, mano. Mas muita gente, eu espero que aprenda muito com o conteúdo que a gente tem pra passar, tá ligado? E se você tem algum... Se você quer vir pra Austrália ou quer fazer um intercâmbio, que eu acho que é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida. Mano, escuta esse podcast que, querendo ou não, você vai ouvir várias histórias de pessoas que passaram sobre coisas que não deveriam passar e saíram muito bem no final delas, tá ligado? Então, mano, fica de olho. Tu vai ver como é bom, tipo assim, fazer um intercâmbio, tá ligado? E mudar de país e ver como é que é as coisas do outro lado do mundo, tá ligado? Exato. E, ó, já se inscreve aí, já, mano. Já marca o linkzinho de gostei, tá ligado? Já favorita a parada toda. Porque, mano, tem gente muito louca vindo pra cá pra contar umas histórias sinistras, mano. Então, eu espero que você não perca isso. Se você perder, mano, ó, o azar não é meu, tá ligado? Quem não ouviu a história foi você. Não, pode ir para. Mas, mano, como que foi a sua experiência no primeiro trampo, tá ligado? E quando o cara falou que tu não tinha um inglês bom, tá ligado? O que passou pela sua cabeça, tipo assim, depois daquele momento lá, tá ligado? Como tu ficou? Não, mano, eu fiquei boladão, tá ligado? Porque ali era um restaurante muito bom e, mano, meu sonho como uma pessoa assim, tá ligado? Como todo mundo tem um sonho. Eu tenho um sonho muito grande de, mano, eu quero abrir... Hoje, eu quero abrir um business. Mas antes, naquela época, eu queria realmente abrir um restaurante, tá ligado? Sim. E ainda tenho vontade de abrir um restaurante. E naquela época, eu falei, porra, mano, eu perdi um trampo num bagulho... Mano, eu me senti muito mal, tá ligado? Primeiro porque eu fui... Eu saí de lá porque eu não sabia falar inglês, mano. Você tá tirando, é sério que eu vou perder uma oportunidade porque eu não sei falar o bagulho que os caras falam, tá ligado? E tinha várias pessoas que são de países diferentes. Aí eu falei assim, mano, se os caras fazem, eu faço, mano, tá ligado? E, mano, eu acho que eu fui privilegiado por conta de que meu pai, ele tinha condições de me manter por um tempo aqui. Falei assim, ó... Eu conversei com meu pai depois disso, ele falou assim, mano, eu queria que você fosse pra Austrália pra você aprender inglês, tá ligado? Não pra você trabalhar. Então não fica bolado que você perdeu um trampo por não... Mano, eu saí do trampo assim quase chorando, Zé. Liguei pro meu pai e falei assim, ô, mano, acabei de perder o trampo, tô boladão, mano. Tava no telefone falando com ele, tá ligado? Eu tava... E todo dia mandava mensagem, tipo, mano, o trampo foi assim, foi assado. Foi muito bom, tava curtindo, pá. E quando eu perdi, foi um choque, tá ligado? Nossa, com certeza, né? Quando eu perdi, foi um choque. E era menos dinheiro no bolso, tinha um Xbox em casa pra jogar, graças a Deus, tá ligado? Mano, dois Forza, mano, que horrível. Na moral, que jogo ruim. Não, dois Forza e o Fifão veio depois. Ah, o Fifão. Mano, deixa eu falar que esse videogame tenha mais jogo que eu, comprei do que ele comprou, rapaz, né? Esse é real. Não, esse é real, você comprou o Assassin's Creed, caralho, né? Não, eu comprei a C, eu comprei o GTA, só jogou bom. O cara comprou joguinho de carro, mano, rapaziada. Caralho. Que isso, mano. E, mano, depois que eu saí de lá, foi bom demais, mano. Porque, assim, como disse meu pai, ele tinha condição de me bancar pelos estudos. Sim. E, assim, pagar meu aluguel, enquanto eu só estudava. Então, mano, minha única obrigação era estudar. Você lembra, mano? Eu chegava lá da escola, fazia liçãozinha de casa, lia meu livrinho, tá ligado? Ia pra escola todo dia, ia e voltava da escola todo dia, cantando as músicas em inglês, tá ligado? Vendo letra, mano, sem parar. Se eu não pegasse a música inteira, eu não parava, mano. Não, é que era brabo, mano. E até canteia as músicas pras gringas depois, tá ligado? Pra desbaratinar, né, mano? Tá ligado? As gringas gostam de ver um cara com sotaque diferenciado falando a língua delas, né? In samba. É, mano, eu já até peguei a mina que eu tô hoje, tá ligado? Até peguei o violão, levei ela pra um cantinho lá, que tem uma musiquinha em inglês pra ela, tá ligado? Mas, mano, vocês não botam fé que a mina é música, tá ligado? Então já dá um gás, né? O cara sabe cantar. É, eu nem sei se na época eu sabia disso, tá ligado? Que a mina trampava com música. Eu só fui, levei o violão e falei assim, é isso aí, gata. Assim que faz no Brasil, mano. Não, mas o manhã que é brabo. É brabo demais, mano. Mano, o manhã que namorou um australiano com quanto tempo de Austrália? Um ano de Austrália? Que um ano, 16 meses de Austrália. Então você tá quase um ano já, mano? Vai fazer um ano dia 18, mano. Nossa senhora. De oito do quê, mano? Faltando três semanas, duas semanas e meia. Mentira que você vai fazer um ano. Não, mas vocês tão namorando faz um ano, você acha? É, mano. Ou depois que eu beijei essa boca, beijei a boca dela, não beijei a boca de ninguém, mas não, mano. Não, mas assim, teve o flirt no começo. Não, lógico que nem. Mas tipo, mano, não saí com ninguém mais não, mano. Mas tipo assim, essa relação que tu teve com ela foi a primeira relação que tu teve com a australiana? Foi. Não, não, não. Não, relação tipo assim, de namorar, eu tô falando. De namorar foi. De namorar foi. Aí tu tá com ela faz um ano? É. Que caralho, mano. Então, caralho, eu não sabia que era essa proporção de ano, tá ligado? Tipo, um ano inteiro, eu diria que era uns sete meses. Eu diria que eu falava... Caralho, sete meses pra ele, faz seis meses que nós tá nessa casa, mano. Não, mas eu não sabia que você namorava, namorava, namorava e quantos a gente namorava em chipa, tá ligado? Mano, na real, esse um ano foi um ano desde que eu beijei ela pela primeira vez. Essas são as contas. Entendi. Porque a gringa me pediu namoro, eu falei não, tá ligado? Recusei ela no namoro. Porque nós é ruim. Nós é? Não, nós é sangue ruim, mano. Eu não quero saber, não. Falo pro mim, mano, eu tô aqui na Austrália, tendo tempo limitado, tá ligado? Você acha que é o quê, Fih? Você acha que é falar me pedir namoro que eu vou namorar uma gringa, mano? Você acha que eu sou brasileiro idiota, mano? Boba é nóis? Não, só bobo não. Então, é isso aí, mano. A gringa me pediu namoro, eu falei não, mas por outras razões, porque eu queria fazer um bagulho especial. Não num colchão de noite com a casa dela em reforma. Eu boto fé, eu boto fé. Mas, mano, você acha que como você teve uma relação com uma mina que ela é de outro país, tá ligado? Tu acha que em questão da mina brasileira, você acha que é uma mina mais madura, uma mina mais cabeça ou você acha que não? Que é a mesma coisa do Brasil, em questão de idade, essas paradas. Eu não sei se é porque é de outro país, mano, ou se eu tive sorte, o que que foi? Mas eu vejo minha mina que ela é muito cabeça, mano. E várias outras australianas que eu saí, elas são muito cabeça, mano. Hum, boto fé. Tipo, tem mina do Brasil lá, tipo, da minha idade, assim, que eu saía, tá ligado? Que foi tipo, mano, na moral, é isso aí que você tem pra oferecer, tá ligado? Sem querer julgar, rapaziada. Não, boto fé, boto fé. Mas, é assim que eu pensava. Mas, às vezes, ela só não bateu, tá ligado? E ela não tinha as mesmas ideias que você tinha, e era isso, tá ligado? É isso, é isso. Não é o fim do mundo. Pessoas mudam, tá ligado? Mas aí, você começou a ficar com ela, e tu viu que ela era uma mina muito mais cabeça, e, inclusive, você tem uma diferencidade muito grande da dela, tá ligado? Não muito grande, né, mano? Não muito grande, tem quatro anos de diferença. Quatro anos de diferença, mas quando a gente tá falando de, tipo assim, questão de 20 anos, tá ligado? É bem grande, tá ligado? Tipo assim, porque, tá ligado? Não é que é muito grande, tá ligado? Só que, tipo assim, é como se ela tivesse 24 e tivesse 20, tá ligado? É muito diferente. Exatamente. Ela saiu da faculdade e terminou o cursinho, tá ligado? Esse é o bagulho, tá ligado? E, inclusive, ela tem, tipo, histórias com estudos, tá ligado? Faculdade que ela fez, tá ligado? Que largou faltando seis meses, saca? Mano, quantos anos tinha a faculdade dela? Quatro anos? Era quatro anos de faculdade. Ela fez três anos e meio de faculdade, largou a parada como se fosse nada, tá ligado? Como se fosse nada, né, velho? E falou que se foda eu vou atrás do meu sonho. E, na moral, eu super concordo com isso, mano. Mano, mas essa aqui tem que ser a intenção, tá ligado? Sem tempo pra perder, mano. Porque, mano, se tu tem um sonho, tá ligado? Se tu tem algum foco, se seu sonho, sei lá, pode ser qualquer um, mano. A menos que você não caiba dentro de uma faculdade, tá ligado? Mas, mano, você não tem que desistir do seu sonho. Seu sonho, sei lá, andar de skit, seu sonho andar de bicicleta. Mano, você tem que seguir o seu sonho e... Se você fizer isso com uma grupo de coração, as coisas vão dar certo, tá ligado? E, mano, é... É você dar 100% de toda a sua energia, mano. Ah, eu vou fazer metade aqui, vou trampar um pouco, fazer um podcast. Tipo, é aquele bagulho, mano. Desculpa pra me tremer a câmera aí, velho. Você podia parar de tremer a câmera, né, mano? Não é só você falar, vou investir um pouco aqui, um pouco ali. Mano, é tudo em um, velho. É tudo num sonho, mano. Exatamente, mano. E a gente... Mano, a razão por eu estar investindo no meu trampo agora e não ter largado o meu trampo de vez... Primeiro que eu tô de férias agora, então eu acho que é uma hora perfeita pra gente investir no podcast. E, segundo, que o dinheiro do meu trampo vai me ajudar a pagar o podcast. A intenção é essa, mano. Essa é a ideia. Eu não sei o que você tá pensando, tá ligado? Mas, tipo assim, eu tô realmente pensando em usar o dinheiro que sobrar do meu trampo, depois que eu pagar minhas contas, obviamente, o dinheiro ser reinvestido aqui, tá ligado? Ser reinvestido aqui. Tanto em equipamento, quanto em pessoas, tá ligado? Pra ficar aqui. Porque, mano, ninguém vai querer trabalhar de graça, tá ligado? Não tem que acordar o bagulho, tá ligado? E eu também não quero que minhas pessoas que trabalhem pra mim, trabalhem de graça, tá ligado? Não, pelo menos, tipo assim, não quando eu estiver ganhando alguma coisa em cima disso aqui, tá ligado? Mas eu quero muito que eu consiga ajudar pessoas trabalhando, tá ligado? Tipo assim, arranjar um segundo trampo pra uma pessoa, fazer alguma coisa que ela gosta. Que vai que ela gosta disso aqui, de podcast, de produção de conteúdo e tudo mais. Ter alguém, tipo assim, atrás é muito bom. E é isso que eu espero, mano. Tipo assim, a gente conseguir pegar esse dinheiro do trampo e realmente conseguir dividir ele bem, tá ligado? E que a gente invista no podcast, que tem muita coisa pra comprar ainda, tá ligado? Muito acessório, muita coisa pequena, muita coisa grande, tá ligado? Coisa pequena, você diz o quê? Tipo, minhas detalhes ou... Mano, cartão de memória, por exemplo, tá ligado? Coisas grandes, tipo aquele bagulho da câmera lá, o switch da câmera. O switch da câmera, tá ligado? De 1.600 dólares. Não, aí nós vamos embolsar... Mano, nós vamos comprar o mini primeiro, tá ligado? Que vai ser o de 400 pau e se eles quiserem nós comprem de 1.500 daqui a um ano, tá ligado? Mano, felizmente, infelizmente, esse é o preço das coisas. Você quer um bagulho de qualidade e é a qualidade que a gente tá procurando, mano. E, mano, sabe o que é real, mano? É real que é o seguinte, mano. Quando a gente trocar de equipamento, mano, a intenção é o processo ficar mais leve, tá ligado? Quanto mais, tipo assim, a gente vai comprar um facilitador, tá ligado? Sim, sim. Um poupador de tempo. Um poupador de tempo, mano. A intenção é fazer live, rapaziada. E com esse preset que a gente tá, ainda não dá pra fazer live, unfortunately, tá ligado? Mas a intenção é que a gente consiga comprar o switcher, tá ligado? E pra fazer a live, mano. Eu tô ligado como vocês fazem, viu, mano? Vocês não contam na internet, mas eu sei, tá ligado? O bagulho é doido, mano. Eu vou achar essa merda, viu, mano? Enquanto vocês tão gravando, eu tô atrás do seu setup já olhando a parada toda, tirando foto. Toma cuidado com o ângulo que tu pega aí, viu, gente? Eu tô de ouro com vocês, mano. Mas é, mano, a gente tá se inspirando em boas... Em bons podcasts, tá ligado? Podcasts de sucesso, eu diria, que são bons. E... Pra gente poder fazer as coisas que a gente quer fazer. A gente quer dar tão certo quanto eles, ou até mais. Não, se Deus quiser. É isso aí, mano. Subversividade e sangue nos olhos, mano. Porque a real é a seguinte, mano. Os caras, eles fazem um podcast que dá sucesso hoje no Brasil. E não tem por que a gente não se esperar nos caras pra fazer a mesma coisa, tá ligado? Fazer um podcast de qualidade que... Mano, sinceramente, eu tô fazendo isso aqui, mano. Com a intenção que eu queira ver o bagulho, tá ligado? Será que eu assistiria isso aqui, mano? Será que eu daria risada com os moleques e tudo mais? Mano, a intenção disso aqui é que eu quero que o cara se sinta aqui dentro, mano. Sentado aqui, trocando uma resenha, tá ligado? Essa é a intenção que eu quero. Que aí quando eu vejo, por exemplo, o Podpá, mano, que é o do Igão e o Mítico, tá ligado? Eu me sinto muito na resenha, tá ligado? Porque os caras aí são muito sangue bom, tá ligado? Eu sigo o Mítico faz muito tempo, o Igão acompanha desde que ele começou também no YouTube. E, mano, ver os caras progredindo... Tipo assim, tendo uma ascensão num bagulho que eu gosto, tá ligado? Que é o podcast, me faz muito feliz, tá ligado? E, tipo assim, eu acho que trabalhar com isso aqui vai ser muito bom em questão disso também, tá ligado? Ah, mano, eu acho o Flo é uma bosta pra falar. Zoeira, só queria fazer um corte. Mas é, mano, são dois... É assim que se faz, é assim que se faz. Nós é sujo e é assim que faz, mano. Não sei com o canal de vocês, mas o meu é assim que funciona. O Flo é uma bosta, mano. Não, não é nada. Mano, não, a gente curte pra caralho, a gente ouve muito do Flo, do Pão de Pata. Muito, rapaziada. Eu tô começando a ver agora do Joe Rogan. E também o Pedrão aí mostrou uns podcasts hoje que eu tô super interessado demais. Muita coisa, muita coisa que a gente tem que ver ainda. E você vê que coisa, tipo assim, o Joe Rogan foi o cara que meio que bombou a parada e o resto ficou em questão de... Opa. O Joe Rogan foi o cara que bombou a parada e agora os caras começaram a copiar. Copiar, entre aspas, né, mano? Fazer uma versão parecida com a deles. Que era o Pão de Pá e o Flo, tá ligado? Que, inclusive, a gente se espera muito, né, rapaziada? Inclusive, mano, é um sonho. Ainda tem um crossover de ser, ai, Flo, tá ligado? Eu sei, ai, pode passar, se Deus quiser. Fazer um crossover, mano. Com certeza. Chamar os caras aí. Ah, se Deus quiser. Fazer alguma parada. E, mano, uma ideia que o Pedrão lançou esses dias, mano. Que eu acho muito viável, eu acho muito da hora, mas eu não sei como possível é esse de nós fazer. É possível, mas qualquer porra é possível, se é pra falar real. Mas, em vez da galera vir podcast, eu podcastia até a galera. Imagina, mano. É, uma ideia bem criativa, tá ligado? Mano, imagina você tá aqui. Ó, vou dar um insight de ideia, mano. Imagina você tá aqui, tá ligado? Não copia essa porra não, hein, mano. Mano, imagina tu tá pegando esse bagulho de podcast e aí você quer conversar, sei lá, com o Daniel Gentili. Só que o Daniel Gentili tá fazendo um show, sabe aonde, mano? Lá em Manhattan, tá ligado? Lá nos Estados Unidos e Nova York. Aí tu pega um voo daqui e vai lá e entrevista o cara, tá ligado? Vai e monta um setup rapidão lá. Mano, o que eu gosto do nosso podcast, mano, é porque até agora ele é portátil. Dá pra colocar uma magra e vai pra um lugar. Você vai entrevistar o Daniel Gentili lá em Manhattan, mano? Mano, se Deus quiser, mano, e fizer show lá, tá ligado? Nossa senhora, imagina ele aqui do meu lado, mano. Não, você tá louco, mano. Aí, Daniel, tem uma mesa pra você aqui, viu, mano? Daniel, tem um espaço muito bom aqui pra tu, viado. Tem café e água pra você, mano. Café e água, mano. Você não tá ligado, mano. Você tá um pouco longe, mas você tá ligado. Não, ninguém tá longe não. Ninguém tá longe não. Não paga a sua passagem, viu, mano? Não, paga não. Não paga não. Ele tem mais dinheiro que eu, mano. Você tá ficando é doido. É, 2021, sei lá, podcast, mano. Mano, trazer também o bônus do YouChoose, Zezinho. Isso, mano. O cantor do YouChoose. Ah, e outra coisa, vamos ter podcasts em inglês também, mano. Você pode ter certeza, mano. É, outra coisa é isso. Se você, infelizmente, se você não sabe falar inglês... Esse 2021, mano. 2021, a culpa não é minha. Não é minha, mano. E a gente sabe, e essa resenha tem que ser trocada com você falando inglês ou não. E tu vai perder muito conteúdo em inglês, viu, mano? Eu só queria falar pra você, viu, mano? Vai, vai, mano. A gente tem um cara aí que eu tô louco pra trazer ele. Se a gente não puder trazer ele, a gente leva o podcast até ele. Ou a gente traz alguém que vai ser tão foda quanto, tá ligado? Tão foda quanto. Não é o fim do mundo, não tem alguém. E a gente quer trazer um dos gringos aqui, mano. Cada um tem uma história da hora, tá ligado? E que deve ser compartilhada. E eu quero saber por que esses caras são top e eu não sou, tá ligado? Então eles vão sentar do nosso lado e vão explicar o que eles fizeram. Acho que é justo o suficiente. Eu acho que, não, a questão de trazer conteúdo gringo, tá ligado? Deixar mal a galera pra falar inglês, mano. Que é até bom que, tipo assim... Mano, com a rapaziada no Brasil, ela meio que não pratica muito inglês, tá ligado? E se pratica é coisa muito boba, tá ligado? Tipo, colégio de inglês. Rapaziada, escola de inglês não vai te ensinar inglês, mano. Tipo assim, sai fora daí, tá ligado? É, mano. Porque, mano, infelizmente se tu quiser aprender a falar inglês hoje, mano, tu tem que ter uma rotina em volta do inglês, tá ligado? E mais uma dica pra vocês, rapaziada. Se vocês quiserem aprender a falar inglês, mano, pratiquem muito mais do que estudem, tá ligado? Isso é real. Mano, e você sabe de uma coisa? Quando eu realmente comecei a aprender inglês, mano, foi quando eu larguei a escola. Exatamente. Foi quando eu larguei a escola. Eu tava falando que eu tava na escola, tipo, perdi o trampo, comecei a estudar na escola. Realmente, tá ligado? Eu tava estudando na escola, fazendo o que eu tinha que fazer. Mas quando o meu inglês melhorou, foi quando eu coloquei toda aquela teoria que eu tinha aprendido na prática. Eu só coloquei na prática indo trabalhar, tá ligado? Mano, eu acho que eu só aprendi inglês, mano, quando eu comecei a me colocar nos programas que você não tá acostumado, tá ligado? Você não tá acostumado. Mano, vai lá e vai lá na tua operadora lá, mano, e fala que tu quer um plano maior em inglês, tá ligado? Nossa, até hoje, quando tem um bagulho que eu não sei falar, eu falo, fudeu, mano, como é que eu vou descobrir esse bagulho psicológico? Mano, né, você ficou preso pra fora de casa. E quem disse que não sabia como falava os bagulhos? Você não sabia nada, mano, tá ligado? E isso aí faz pouco tempo, faz duas semanas, tava um ano e meio de Austrália, tá ligado? Não, você fala, não, porque o trem quando tá funcionando eu já tentei desse, desse, desse jeito, aí é foda, né? É porque os pinos que tão dentro da porra do locker, tá ligado? Nossa, rapaziada, que stress que foi isso aí, viu, mano? Ah, mano, mas é quando você se coloca em situações complicadas, tá ligado? Que você não espera, que até em português você fica meio padre de resolver, tá ligado? Sim, sim. Mano, quando esse bagulho te pega de surpresa, mano, você aprende, mano. É, mano. Porque você se fode pra aprender e você aprende muito mais ainda. Que era o bagulho que eu fazia. Quando eu usava o Google Tradutor pra falar, tipo, eu ficava pensando na situação e usava o tradutor. Como eu devia falar? Aí eu colocava aqui, usava o tradutor e falava, pô, tu devia ter falado assim, né, mano? Sim, sim. Tá ligado? Isso é a pior coisa, isso é a pior coisa. Mano, o bagulho que te fode muito, mano, tu fica procurando as traduções das paradas, tá ligado? Isso aí atrasa teu inglês, mano. Porque tu só vai saber a tradução, tá ligado? Tu não vai saber realmente usar o Google na prática, tá ligado? E, mano, outra coisa, mano, quando tu não souber uma palavra, pelo amor de Deus, mano, não joga no Google, tá ligado? Você vai fazer qualquer outra coisa, pergunta pra um gringo, não sei, tá ligado? Exato, mano. Puta, tinha um bagulho que minha professora falava, mano. Qual a professora? Uma das nossas professoras, acho que foi a Elisabeth. A Elisabeth. Mano, a melhor professora de inglês que nós tivemos até hoje, na minha visão. Puta, tô tentando lembrar, mano. Acho que era um bagulho, tipo, que você... Ah, mano, não sei, não lembro. Eu vou lembrar depois, no decorrer do bagulho. Mas o inglês é aquele bagulho, tá ligado? Você tem que primeiro aprender a falar, tá ligado? Aprender a falar, tipo, não é o passo final, saca? É o passo que acompanha junto com todos os outros, mano. Tá ligado? Então é por isso que na prática, quando você vai pra gringa, é quando você aprende, mano. Exatamente. Porque você tem que seguir todas as três etapas de uma vez só, tá ligado? Tipo, as etapas como escrever, etapas como ler e etapas como ouvir e falar. Quatro etapas. Quatro etapinhas, mano. Tá ligado? Se você fizer todas elas de uma vez juntas, tá ligado? E conseguir aplicar elas, porra, mano, isso é inglês boas, né? Isso aqui é muito variável, porque é o seguinte, mano. A primeira coisa. Quando tu vai... Quando tu tá no Brasil, tu não tem aqui contato muito grande com o inglês, tá ligado? Tipo assim, ah, porque aqui a gente vive realmente o inglês 24 horas por dia, até. Desde que a gente aperta botando o elevador, até a hora que a gente, sei lá, mano, desliga o seu ar, tá ligado? Tá tudo em inglês. Hoje em dia você... Mano, hoje em dia eu leio e escrevo em inglês, tipo assim, sem pensar, tá ligado? No começo não era assim, tá ligado? Não, não era. Tipo, traduzir essas porra. Nossa, mano, era muito difícil. Tá ligado? Quando você fala... Você vai formar uma frase e você escreve, mano, balão vermelho no teto, tá ligado? Aí você pensa balão, balum, aí você escreve balum, tá ligado? E vai escrevendo os bagulhos, até sair uma frase que... Mano, ô, ontem, mano, ontem eu tava conversando... Tá só bem? Ontem eu tava conversando com uma gringa no Instagram. Sim. E eu só fui ver minhas mensagens com ela, tipo, bem no começo, tá ligado? Nos meus primeiros três meses de Austrália, mano. Ou cinco meses, sei lá. Mano, eu vi os erros de inglês ali. A mina nem me respondeu depois dali, mano. Nossa. Não, você tá doido, velho. Os erros de inglês absurdos, tá ligado? Mano, é foda, tá ligado? Esse bagulho de você conversar em inglês. Porque tu não tá ligado nas gírias. Não tá ligado como fala as paradas de gíria. Não tá ligado na gíria, formação de palavras. É a sua primeira vez em contato. Você tá traduzindo português pro inglês. Mano, português e inglês são coisas diferentes. Não é o bagulho que você traduz. Rapaziada, rapaziada, um bagulho. Você não fala português e inglês, mano. Você fala inglês, tá ligado? Exato, exato. Porque, mano, quando muita gente tá aprendendo a falar inglês, o que ela faz? Ela formou a frase em português, aí ela traduz pra inglês, aí ela solta o bagulho. São coisas diferentes, tá ligado? Ó, o mole aí que tá dando aí, né, mano? Hã? Whatever. É, é o mole. É, é o mole. Desculpa a notificação aí no celular do Pedro. Ô, rapaziada, Zé, tem como tu providenciar água aí pra nós, mano? Mano, esse parque é até duas, mano. Duas, aguinha, mano. Por favor. Pode fazer, tá suado, né? Não, não, quero só água, né? Não, alguém tá suado. Por favor. Vai, Zé. Valeu, mano. O cara trabalhando, dando água, olhando as câmeras ao mesmo tempo. Você viu que ele pegou o copinho na nossa mão aqui, olhou a câmera ali pra ver se tava tudo certo. Ah, mano, a gente tá com o profissional certo, a gente precisa pagar o que eu quero. Eu não quero pessoas que venham pra cá em busca de resultados. Eu quero que venham em busca de aprender uma coisa nova, mano. Exatamente. Ah lá, mano. Olha o Zé. Oi? Aí, logo menos de uma hora. É, logo menos de uma hora. 56 minutos aqui. E, mano, o... O português e inglês, mano. O português e inglês, mano. E o bagulho é assim mesmo, tá ligado? Mano, o bagulho é o seguinte. Pense em inglês, mano. Não pense em português primeiro, mano. Ah, é fácil falar quando você sabe, né, Zé? É, é fácil falar quando você sabe, né, mano. É, é fácil falar quando você sabe, né, mano. Rapazada, aumente o vocabulário, tá ligado? Aumente o máximo vocabulário que você conseguir e aprenda a pronúncia, mano. A pronúncia é bem importante. Não, mano, não se foque em escrever, tá ligado? Se foque mais em falar. Se a sua intenção é falar em inglês, tá ligado? Não, porque, mano, vou falar bem real pra você. Hoje, meu nível de conversação é bem maior do que o writing, tá ligado? E pode ter certeza, mano. Ah, mano, eu não sei. É porque eu... Acho que eu nunca tive isso, tá ligado? Meu listening é melhor do que meu disso e isso e aquilo. Porque, mano, eu sempre tive dificuldade em tudo. E, sério, sensível... Mano, minhas notas de inglês na escola eram as piores, tá ligado? Pô, eu ficava de recuperação final de inglês, mano. Você tá maluco, Zé? Você tá maluco. Não, mas inglês na escola era uma piada, mano. Era uma piada. E era uma piada e eu era ruim na piada, mano. Eu era uma bosta. É o contrário do escopo. É o contrário do escopo. Beijar a boca do Pedro aqui de tabela. Valeu, Zé. Valeu, Zé. É nóis, mano. Valeu, mano. Tá tranquilo. Não, inglês... Não é que era uma piada, mano. É que ninguém levava o bagulho a sério, tá ligado? Ninguém levava a sério. Mas, na real, eu não sei... É um bagulho que eu vou descobrir isso aqui, mano. Eu quero muito descobrir, mano. Qual que é o problema é que ninguém tá aprendendo inglês no Brasil, mano. Porque... Porra, a nossa escola, a gente tinha uma base de inglês boa, tá ligado? Tinha. Assim, mas talvez não era o jeito sério de aprender. É que não achei inglês de vestibular, pai. Não achei inglês de vestibular. Não era inglês de vida, tá ligado? Que, de repente, até a cultura inglesa ensina pra você, tá ligado? Uhum. Ou tenta. Você fez cultura inglesa, pai? Fiz, mano. Fiz quase um ano de cultura inglesa. Aprendi nada. Nada? Mano, na real, eu não conseguia falar muito. Tentava falar com o professor. Mano, foi... Eu avançava nas aulas e tal. Repetia algumas também, graças a Deus. Mas, mano, não cheguei a aprender inglês lá, não, mano. E depois de um tempo, eu fiquei sem falar inglês, tá ligado? Fiquei uns quatro anos sem ter contato com a língua. Vim pra Austrália de repente. Quando cheguei aqui, não sabia falar nada, tá ligado? Aí é o seguinte, rapaziada. Mas tu chegou aqui, não sabia falar inglês, tá ligado? Direito. E eu sabia falar. É uma questão de... Mas, mano, por que você sabia falar, Zé? Eu sabia falar porque eu já viajei bastante, tá ligado? Tipo assim, eu já tive contato com inglês. Eu sempre vi sério em inglês, tá ligado? Mas, você assistiu os filmes em inglês, então. Eu assisti os filmes em inglês. Não que eu era pequeno, mas desde que eu percebi que o inglês era importante, tá ligado? Eu não sabia que era tão importante quanto é, tá ligado? Mano, meu pai até fala que se eu tivesse aprendido falar inglês antes, talvez eu teria outro tipo de oportunidade hoje, tá ligado? Porque antigamente eu tinha... Nunca é tarde, né, mano? Mano, nunca é tarde, tá ligado? Mas eu tinha uma base muito boa e eu podia ter aprendido inglês muito antes do que eu realmente deveria, tá ligado? Do que seria hoje, no caso, o que eu deveria. Ô, e uma... Rapidão, desculpa atrapalhar você, mas, ô, você e você... A gente se apresentou, mas não falou tudo, né, mano? Coisas básicas, nossa idade, mano. Não interessa, não interessa. Aí tá com 13 anos, cheio de fio na cara, o teu tá com 15, né? Mano, pode ir pra então, eu tenho 19 anos, rapaziada, e o Matheus tem 21 anos. 21, mano. O Pedrão tá aí pra fazer... Mano, eu faço aniversário daqui a duas semanas. Mano, daqui a menos que duas semanas. Menos de duas semanas, velho. Doze dias, doze dias, mano. Rapaziada, eu não quero fazer nada no meu aniversário, mano. Polêmica. Polêmica. Mano, eu não quero fazer nada no meu aniversário na Austrália, mano. Eu acho um desperdício, acho que tem muita pessoa atrás dessa câmera aí, tá ligado? Por trás dessa telinha, vendo a gente. Mano, acho que tem muita pessoa que gostaria de estar na Austrália com o aniversário deles e o Pedrão tá desperdiçando, ficando em casa, coçando o saco. Não, eu não quero ficar coçando o saco, eu quero ficar em casa fazendo exatamente isso que a gente tá fazendo, que é o meu melhor presente de 2021. Olá. Ah, então toma, então. Agora eu vou ficar até caladinho, né? O aniversário não é meu? Não, mas é o seguinte, rapaziada, esse ano que ele tá vindo agora, eu acho que vai ser um ano diferenciado pra mim, porque vai ser um ano que eu realmente vou querer mudar algumas coisas na minha vida e eu não, tipo assim, eu vejo que o aniversário é bom comemorar, mas eu quero realmente comemorar o nosso aniversário de 21 anos que eu vou ter em 2022. Que, mano, pra quem não sabe, tá prometido já, mano. Nós vai pra Vegas em 2022. Nós vai pra Vegas, se Deus quiser. Nós vai pra Vegas, se Deus quiser, fazer um podcast diretamente em Las Vegas, tá aí? Eu não achei que dar o que ia ser. Não, ó, levar o setup pra lá, trazer umas paradas de lá pra cá também. É, vamos fazer, ó, vamos fazer, ó, o que que é necessário de nós fazer uma festa pra mim de aniversário aqui, junto com um podcast, mano? Desse seu aniversário? É, ué. Mano, o aniversário é caro numa cesta. E como é que faz? É uma barulheira doida? Ah, a galera quebrando lá fora, tocando uma ideia e a gente aqui dentro, tá ligado? Trocando outra ideia, com o aniversariante. É, ué. Não, demorou então, vamos ver como a gente vai. Vamos planejar um bagulho da hora, então. Não, vamos ver um bagulho da hora. Porque, tipo assim, rapaz, eu juro por Deus, mas eu sei que eu gosto pra caralho de fazer isso aqui, mano. Juro pro senhor, eu fico muito feliz. Sentando aqui, tá ligado? Trocando uma ideia, mano. Não, é bom, eu menino feliz. Me sinto muito bem, tá ligado? Me sinto muito bem, mano. Da hora demais. Mano, então, pro seu aniversário, eu queria realmente que nós fizesse alguma parada, tá ligado? Acho que as pessoas tão cagando pro aniversário do Pedro. Mas é isso aí, mano. Acho que muita pessoa que tá no Brasil queria fazer uma parada da hora se estivesse aqui na Austrália. Não, assim, eu boto fé, tá ligado? Mas eu acho que esse ano, tipo assim, vai ser um ano um pouco mais diferente, tá ligado? Tipo assim, não é que eu não quero fazer uma parada, eu só não tô, tipo assim, afim de me deslocar, arrumar um monte de coisa na cabeça pra fazer um aniversário, tá ligado? Isso é o que eu quero. Eu quero, tipo assim, focar toda a minha energia que a gente tá tendo agora, tá ligado? Que, mano, pensa que agora o foguete tá vindo, tá ligado? O bagulho tá vindo, eu não quero, tipo assim, meio que dar uma parada nos meus pensamentos de trampo pra focar no bagulho de viajar, porque tu sabe que é um transtorno viajar, Não, não precisa viajar, tá ligado? Mas é, sei lá, organizar, chamar a galera pra vir pra cá, fazer um grupo, tá ligado? Nem grupo eu vou fazer, eu vou chamar um por um, falar, rapaz, vou fazer um bagulho aqui em casa, tudo mais, cola pra cá, aí vou fazer uma listinha, vou dar um jeito, tá ligado? Mas, mano, outro bagulho que eu queria falar, tá ligado? Nesse primeiro podcast aqui, tá ligado? Tu se vê fazendo conteúdo daqui a mais de um ano, tá ligado? Tipo assim, você acha que esse podcast aqui, mais o seu Instagram, que é um bagulho que tá realmente focado hoje, tô vendo que você tá focado no teu Instagram, focado em fazer foto, em fazer vídeo, essas paradas, tu acha que tu toma isso aqui como uma profissão pra tu ou tu acha que não? O que que cê acha? Mano, eu quero muito, e se for possível, o que é, pra ganhar dinheiro com isso, trocando ideia, porra, mano. Se Deus quiser. Com certeza, com certeza, me vejo daqui a um ano fazendo isso, sim. E mesmo se não der dinheiro, Zé, isso é uma parada muito boa de fazer, mano. Nossa, é muito bom. Isso é muito gostoso de fazer, mano. Vai dizer quanto que você quer, não vai aumentar o nosso networking, não vai aumentar o nosso, a nossa skill de comunicação, tá ligado? De ficar sentado conversando. E, mano, mesmo se a gente postar 1.700 vídeos até o fim de 2021 e nada, nenhum deles der certo, dizer assim, ano que vem é outro ano também, viu, mano? E nós vai postar, aí a gente vai ter o vídeo que vai acertar, mano. Rapaziada, pode ter uma certeza, mano, esse bagulho de podcast só tá começando no Brasil. Só tá começando. Isso, mano, é muito, é muito pequeno o mercado, sabe por quê, mano? Porque tu vê que tem esses caras que são grandes, que tão fazendo isso aqui agora, são, nesse momento, mano, realmente grandes são o Cristian Figueiredo, que tem um podcast, que tinha um canal no YouTube, o Fou, o PodPay, tem o Master Podcast também que tá crescendo, tem alguns podcasts que tão vindo bem, que é o mundo podcast, inteligência podcast, a Deriva podcast, tá ligado? Eles tão vindo bem também, mas eu acho que isso aqui vai virar um bagulho muito, 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 muito maior, tá ligado? A ponto de, tipo assim, de todo mundo ter um Spotify e o Spotify tem uma, como se fosse uma rádio que for nos podcasts ao vivo, tá ligado? Acredito muito na possibilidade de uma plataforma só pra podcast que vai bombar, mano. E quem, ô rapaziada, é bom vocês começarem a fazer essa plataforma aí, velho. Nem precisa fazer podcast, mano. Ô rapaziada, tem tanta coisa que, ô rapaz, eu gosto de fazer o podcast em si, tá ligado? Mas tem tanta coisa que, tipo assim, tem que ser criado no Brasil pra que fazer as coisas fiquem mais fáceis, tá ligado? Pra quem faz, pra produtor de conteúdo de podcast. Nossa, mano, pra começar, mano, esse conteúdo de podcast em inglês é uma coisa que realmente falta, eu sinto falta disso no Brasil. É, outra coisa que falta, mano, plataformas que distribuem o seu podcast e em português também não tem, tá ligado? Então por isso que, tipo assim, é muito, não é todo mundo que consegue fazer um podcast, tá ligado? E vídeos não tem, tá ligado? E outra que o cara do Brasil que for usar essas plataformas da gringa vai ter que pagar em dólar. Em dólar, viu, filho? Você também é outro, viu, mano? E é caro, tá ligado? Não é barato. E dólar varia. E essa brincadeira pode ser cada vez mais cara pro novo produtor de conteúdo. Mano, na moral, a gente tá, eu sempre falo, tá ligado? A gente tá vários degraus acima de quem acabou de começar, tá ligado? É, muitas pessoas tão aí, sei lá, com o microfone do iPhone, conversando, tá ligado? Qualquer outro simples microfone. O microfone é aquele que vem no fiozinho do celular, tá ligado? Sim, sim, velho, é foda, mano. E a gente tá com um puta maquinário na nossa frente, é um microfone fodido na nossa boca aqui pra trocar ideia e a gente tem tudo, mano. Tem tudo, mano. É, nas câmeras a gente tem os microfones, tem os braços, tem a mesa, tá ligado? E, rapaziada, tipo assim, eu vou falar que a gente tá à frente, mano, porque foi muito mais fácil pra nós comprar, tá ligado? Porque a gente ganha em dólar, tipo assim, graças a Deus a gente ganha uma renda meio que fixa, né, mano? Faz um tempo que a gente ganha um dinheiro já constante e a gente teve a oportunidade de fazer, ainda tem muito gasto pela frente, tá ligado? Tem falta de equipamento pra comprar, falta de microfone. Mas, assim, eu acredito que a maioria do gasto... Já foi. Já foi. Graças a Deus. Já foi. A não ser que a gente fique caçando mais gasto, tá ligado? Quem procura, acha. É, sempre acha, tá ligado? Quem procura, acha. Ah, mas não sei. Eu acho que a gente vai dar um jeito aí, tá ligado? E eu acho que o podcast não tá rodando redondo 100% ainda, tá ligado? Porque ainda falta, tipo... Falta uma câmera, tá ligado? Eu acho, na minha opinião. Porque a gente tem duas câmeras, três com a GoPro. E eu preciso de mais uma câmera pra quando tiver um convidado, tá ligado? Não sei, a gente ainda vai pensar nisso, tá ligado? Mas, em geral, tá, tipo assim, tudo rodando bem, mas vai rodar melhor ainda. Quando a gente tiver o switcher, tá ligado? Quando a gente tiver mais, tipo assim, mais um pouquinho mais de equipamento, tá ligado? Pra superar algumas necessidades. Essa coisa é boba. Ah, é. Câmera... Mano, a gente ganha em dólar, tá ligado? Exatamente. Então, pra comprar as coisas em dólar aqui não vão ser tão caras quanto estão no Brasil. Tem que trabalhar pra caralho pra conseguir elas, com certeza. Não, pra caralho eu não sei, tá ligado? Mano, mas não quanto que um brasileiro teria que ter pra ter esse nosso setup, tá ligado? Rapaziada, é desumano a... É, tipo assim... A diferença que é, mano. A diferença não tem como, tá ligado? É muito grande, tá ligado? É, tipo, aqui a gente paga um, lá vocês pagam vinte, mano. Vinte, é tipo... Não, não é brincadeira, é tipo isso, mano. Não, eu não tô exagerando, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, mano. É, tipo assim, a gente compra um de uma coisa, dá pra comprar uns quatro, cinco ou seis, tá ligado? Pra mais da mesma coisa, tá ligado? E mesmo se converter não vale a pena nem for. Não vale, não vale, não vale. Mas rapaziada, pelo amor de Deus, mano. A gente é muito grato por isso aqui, por essa oportunidade. Porque rapaziada, esse aqui que você tá fazendo podcast e produzindo conteúdo é uma bagulha que a gente tem vontade de fazer um tempo, tá ligado? E a gente... Como a gente é amigo, tá ligado? A gente se conhece mais de cinco anos, tá ligado? A gente se conhece mais ou menos desde o ensino médio. Pá, que tá que mais, né, mano? É, por aí... Começo o ensino médio por três anos. Não, não, acho que tem... Eu dou uns seis anos, é. Acho que uns quatro, cinco. É, eu dou uns quatro, cinco. Cinco anos. Cinco anos. Porque, mano, a gente fez o ensino médio junto, então a gente tem uma sintonia da hora, tá ligado? A gente vai começar a pegar costume na frente das câmeras, tá ligado? Essa ideia de podcast é muito nova, tá ligado? Mano, eu comecei a curtir o Pedrão assim, quando eu vi que o cara não gostava de escola como eu, mano. Falei, é um vagabundo aí comigo, mano. Ah, aí foi, encontrei um cara que se identificava comigo, mano. Rapaziada, o bagulho que eu odiava era a escola, mano. Pensa o bagulho que eu... Mano, era um bagulho que eu não suportava. Porque a escola não é bom, mano. Começando por aí, mano. A escola não é... Vou falar um papo reto aqui. A escola não é boa porque a escola não te prepara porque o bagulho vai pegar daqui pra frente, tá ligado? Porque a gente só aprende coisas, tipo assim, que a gente só vai usar no vestibular, tá ligado? Que é mais pra frente. E depois você nunca mais vai usar muita coisa que você aprende na escola, tá ligado? Por exemplo, um exemplo bem bom, mano. Na Austrália, mano, tem uma escola, ela tava fazendo, tipo assim, curso pras meninas, tá ligado? Trocar em pneus de carro, tá ligado? Porque isso é uma coisa que você vai passar na sua vida, tá ligado? Tu vai chegar num dia e vai estourar a pneu de teu carro e tu não sabe trocar. Eu não sei trocar a pneu de um carro. E aí? Tá ligado? Boladão, tá ligado? Nossa, eu não sei trocar a pneu de um carro. É a primeira coisa, tá ligado? É... Sei lá, mano. Tem... A nossa escola foi uma escola muito, muito boa. Só agradeço. Tá ligado? Só agradeço pela nossa escola. Mas, mano... Quando a gente mudou pro cursinho... E eu vi que a gente tava aprendendo... Mesopotâmia. Nossa. Rio Nilo e Eufrates, tá ligado? Mano, aquele dia ali eu saí da aula chorando. Eu falei, você tá maluco, mano? Isso aqui não é pra mim. Como é que eu vou fazer dinheiro? Como é que eu vou subir meu restaurante e eu fazer... Mano, realizar o meu sonho com uma esopotâmia em aula de história. Mano, eu não sei vender nada com uma esopotâmia. Não, mano. A real é que a gente tava numa fase, tipo assim... Odiamos a escola. Acabou de passar o vestibular. Passando algumas faculdades, tá ligado? Só que não é o que a gente queria. Aí vamos pro vestibular. A gente entrou naquela sala de cursinho que tinha 180 pessoas. A gente tinha uma sala de época. Pra concorrer com nós em uma sala. Antes de corona, viu, rapaziada? Antes de corona. 180 pessoas dentro de uma sala de cursinho, tá ligado? Aí você fala... Puta, mano. E o bagulho era apertado. Eu acordava cedíssimo. Mano, hoje em dia eu acordo cedo pra ir trabalhar na Austrália. Mas quando eu ia pro cursinho, eu acordava mais cedo ainda, gente. Juro por ser, mano. Eu acho que eu acordava mais, sei lá, uns 20 pras 4, 30... 20 pras... 20 pras 5, se pá, mano. Pra ir pro cursinho, tá ligado? Acordava cedão também. Acordava cedão também. E ainda faziam o cardio de manhã em jejum, hein, mano? Ah, o bichão tava em... Ah, pra quem não sabe também, mano. O bichão gosta de levantar uns pês aí, mano. Não sei se você viu. Fazia os cardio de manhã em jejum. Acordava 3, 5 da manhã. Fazia o cardio pra 4 e 20 e tá chegando em casa. 4 e 20, não. Pra 5 horas da manhã, tá chegando em casa. E comecei a fazer um café da manhã rapidinho, meia hora. Olha a ideia, rapaziada. Todo dia, 45 minutos a uma hora de cardio em jejum. Na madrugada, minha mãe ficava boladona, viado. Era sexta-feira, eu indo assim, acordando 3, 5 da manhã pra ir caminhar, tá ligado? Na rua, no frio, na chuva. E ela falou, mano, você vai ser roubado, mano. E se alguém roubar o sinal, você vai saber não, mano. Minha 3, 5 da manhã, tá ligado, seu delinquente. Sexta-feira, tá ligado, sabadão, mano. Mas isso aí, mano, foi parte da vida. O cursinho era horrível, mano. E foi assim que eu consegui me adaptar com o cursinho, mano. Minha vida com o cursinho. E eu via que, mano, eu tava... O que mais ficava bolado com o cursinho, mano, não era só porque eu não gostava. Era porque eu via meu pai gastando dinheiro dele com um bagulho que não fazia sentido pra mim, mas fazia pra eles, tá ligado? Não, pra isso fazia muito sentido, mano. A real é que o cursinho aí é muito bom em... Tipo assim, o cursinho ângulo que a gente fazia, mano, eu achava muito bom na proposta que ele tinha, que era passar pessoas no vestibulares. Eu não acho que tem modo... É método melhor que o método ângulo hoje em dia pra passar, tá ligado? Não, eles são muito bons. São muito bons, mano. Eles cobrem muita coisa, tá ligado? As aulas são de qualidade. Não, os professores são excelentes, mano. Os professores são excelentes. Eu só tenho a agradecer porque, mano, eu amadureci muito no ângulo, tanto na escola ângulo quanto no cursinho. No cursinho não foi tanto, porque a gente ficou três semanas de cursinho, tá ligado? Foi três semanas só, mano. Mas o tempo de cursinho eu acho que me fez amadurecer, me fez crescer, tá ligado? Em geral. Me fez ver como é que era uma pré-faculdade, que ainda não sei o que é uma faculdade, rapaziada. Eu não fiz faculdade. E eu acho que esse lance do cursinho só me amadureceu e me fez bem, tá ligado? Eu só tenho que agradecer o cursinho. Foi uma experiência muito boa. Me fez correr atrás do meu sonho, que era não estar no cursinho, tá ligado? E depois... Ou, na real, eu senti... Depois que eu larguei o cursinho, eu senti liberdade, mano. Eu comecei a trampar, fazer um bagulho que eu gostava, tá ligado? Exatamente, mano. Consegui me focar mais nos meus planos em questão de campeonato, dieta, academia. Trabalhei e comecei a ganhar meu próprio dinheiro, mano. Tava ganhando... Tirando três pau e trezentos por mês, mano. É, olha. Com dezoito anos, mano. Pra mim, ele tava muito bom, tá ligado? E o cara que gastava setecentos num cursinho que não fazia sentido e passava, tá ligado? Pro cara que saiu do menos setecentos, mais três mil e duzentos, isso foi bom demais, mano. Isso foi bom demais, tá ligado? E outra coisa que me deixava muito boado no... Não no cursinho em si, tá ligado? Mas no lance da... Como é que é o nome do... Ah, do vestibular, tá ligado? Porque tu estuda no cursinho, passa no vestibular e quando tu chega lá, meu filho, se tua nota de corte é oitenta. E tu tirou setenta e nove, mano. E se o candidato que chutou a pergunta, fez oitenta, é tchau pra você. É tchau pra você. Mano, isso eu acho muito escroto, mano. Muito escroto, mano. Muito escroto. Pensa o cara... O cara não pode ser um doutor. E a gente quase não precisa de doutor no Brasil, né? Imagina. Um cara que quer ser um doutor não pode ser um doutor... Não pode ser médico porque... Ele tirou... Era noventa e três a nota corte... Nota de corte. Nota de corte, era noventa e três, e o cara fez noventa e dois em medicina. Nossa. Tá ligado? Rapazada, né? Tipo, não vai nem pra fila, tá ligado? Não, se pode cair na fila, cair na fila. Mano, cair na fila, mas quantas pessoas ali também... Muita gente precisa de medicina e muita gente provavelmente tira o noventa e dois, tá ligado? Esses caras não vão, mano. Fica no Brasil real é o seguinte, ou tu passa no curso de medicina ou tu paga dez pau por mês pra fazer. Exato. E eu acho que é barato dez mil por mês nesse pau, mano. Não faço ideia quanto custa. Eu faço ideia. É, é no mínimo oito pau. É no mínimo oito pau. Nossa. O que é muito dinheiro, mano? Ô, quanto brasileiro tem oito pau pra pagar pra um filho de por mês, mano? Quase nenhum. Você tá tirando, Zé. Oito pau por mês, mano. Mas enfim, o que importa é que hoje estamos na Austrália, tá ligado? Vivendo um sonho. Eu acho que é isso mesmo, vivendo um sonho. O ano de 2020, mano, foi um ano de muito aprendizado, tá ligado? Eu acho que 2020 foi um dos melhores anos da minha vida, se não foi o melhor ano da minha vida, porque passei por muita coisa, passei por muitas mudanças, tá ligado? O ano de 2020 me mostrou como eu sou grande, tá ligado? E como as coisas que eu reclamo são pequenas, tá ligado? E como o ano de 2021 vai vir cheio de oportunidades, tá ligado? Como o ano de 2020 também foi, tá ligado? Então, acho que essa é a pretensão que eu tenho pra esse ano. E foda-se o cursinho, mano. É só isso que eu tenho a falar. É, eu boto muita fé que esse ano vai ser um ano excepcional. Principalmente agora a gente tá com metas pra bater nossas próprias metas. E, mano, acho que nada melhor do que você ter metas e caminhos trilhados, caminhos pra trilhar, tá ligado? Com certeza. Tipo, mano, a gente sabe qual que é o caminho que nós tem que ir, tá ligado? Se a gente não sabe, a gente vai descobrir, mano. A gente vai descobrir agora. Porque a gente sabe qual que é o ponto final que a gente quer chegar, tá ligado? E, mano, a tendência é só a meta aumentar. E eu boto fé que esse ano vai ser o ano que a gente vai virar com alguma coisa, mano. Não, não importa com o que for, mano. Não importa com o que for. Se vai ser com vídeo, se vai ser com alguém que vem aqui que é muito top. Mano, alguma conquista muito foda nós vai ter esse ano, Zé. Não, esse ano vai ser da hora pra caralho, mano. O ano só começou, a gente já começou bem. Com puta de um setup, é 3 de janeiro. A gente tá com 3 câmeras filmando a gente. E a gente falou que queria deixar o podcast rodando o máximo possível até o dia 4, que a gente começava, voltava a trampar, tá ligado? Então, hoje é dia 3 de janeiro e estamos com o primeiro, gravamos o primeiro podcast, mano. E agora vai entrar no processo da semana de editar, de divulgar. Agora que a gente vai ter que se colocar numa rotina, tá ligado? Nossa, agora o pau vai quebrar. Realmente, imergir numa rotina e ver o que vai ter que fazer, mano. Porque até 3 e meia a gente tá bugado, hein, mano. Tem mais uma hora pra chegar em casa, até as 4. Aí, daí, as 4 pra frente a gente tem que se virar, fico. As 4 pra frente a gente se vira. Chama alguém, edita um vídeo, faz o... Não, faz termineio. As minhas férias, graças a Deus, vão um pouco mais tarde aí. Então, vai ser muito bom na real, tá ligado? Porque eu vou poder trabalhar no sei lá. E, porra, investir mais tempo fazendo as nossas coisas que tem que fazer, acabar com o que tem que acabar, tá ligado? A gente nunca vai acabar o serviço aqui, tem sempre coisa pra fazer, tá ligado? Sempre tem uma coisinha pra fazer, uma coisa pra agitar, tá ligado? E conteúdo pra produzir, mano. A gente nunca vai acabar com conteúdo. Tem que ter conteúdo, tá ligado? Não, e tipo assim, isso aqui eu só boto que é uma fábrica de conteúdo, tá ligado? Aqui a gente tira tudo, caralho, desculpa. Aqui a gente tira tudo, tem tipo assim, a gente tira conteúdo, tira insight, tira horas gravadas, a gente aprende como mexe nas câmeras, como faz uma live. E, mano, eu só tenho, eu só tô feliz, eu tô muito feliz mesmo porque a gente tá começando, tá ligado? E isso eu acho que a gente vai só estourar só ano que vem, porque, nossa, esse ano quer dizer. Aham. É, eu acho que vai ser muito bom, mano. Espero que vai ser. Eu acho não, mano. Vai ser. Vai ser um ano muito barato, mano. Vai ser, você pode ter certeza. Como eu falei, a gente começou naquele naipe, sabe? É, olha. Com equipamento de muita qualidade. E o que a gente tem, o que a gente precisa, a gente tem. Dois moleques com sangue no zonco morrendo de vontade de fazer um bagulho dar certo, tá ligado? Porra, vai dar, vai ser dar vocês todos. Eu acho que, mano, dois moleques com muita vontade é aquele bagulho, quem quer dar um jeito, tá ligado? Quem quer dar um jeito, filho, filho. Quem quer dar um jeito, filho. Você é doido, mano. E acho que nós temos dois moleques que querem fazer o bagulho acontecer. E é isso aí, mano. Acho que, porra, eu curti muito fazer esse bate-papo. Toda hora pra caralho. Uma hora e pouco aí de vídeo, tá ligado? É, deve ter uma hora aí... Uma hora e vinte. Uma hora e dez, uma hora e vinte por aí, mais ou menos. É, por aí. A gente não queria deixar esse podcast tão grande, tá ligado? Se fosse só um podcast pra gente marcar o início da parada... A gente nem esperava que essas câmeras fossem durar as baterias, porra do bem. Rapazada, a gente nem esperava... Nossa, tem tanta coisa pra fazer, mas, mano, a gente nem esperava que essas câmeras iam ficar ligadas todo esse tempo, tá ligado? A gente só quer fazer só meia hora de podcast, tá ligado? Vai fazer só meia hora aí. E aí, mas, mano, acabamos fazendo esse tempo mais aqui, mas a intenção é... Não, e você viu o plano do pai ali? Já coloquei duas baterias, uma do lado da outra, que se uma acabar, ele já vai lá, troca a câmera rapidão, tá ligado? E a outra bateria carregando, é isso aí, mano. É produção insaníssima. Rapaziada, eu acho que o começo vai ser muito bala, mano. O começo vai ser bom, porque a gente vai se fuder pra caralho e vai aprender, tá ligado? Mas, ô, na moral, eu tô louco pra dar um, sei lá, chegar ali no futuro ali. Se eu pudesse ver o futuro, eu via ali o fim de 2021 e ver quantos milhões de inscritos a gente já tá no canal, tá ligado? Mano, eu nem sabia se assinou, mano. Só, mano, eu acho que eu vou ficar muito mais feliz quando eu ver o primeiro vídeo embalando, tá ligado? Quando eu ver o primeiro vídeo pegando, eu vou ficar muito mais feliz do que ver o canal com várias e várias views, tá ligado? Quando eu ver que, mano, o primeiro e pouco hoje, eu acho que eu vou falar, nossa, mano, ai, que da hora, mano. Vai ter um vídeo pra bater certeza, mano, que a gente vai ralar, 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 e depois a gente vai ralar um pouquinho mais e não vai estourar nada, tá ligado? A gente vai ralar um pouquinho mais e pum, explode um vídeo, tá ligado? E aí, pum, aí é outro, é outro e vamos... E só vamos botar fé nessa parada que vai dar certo. Mano, esse aqui vai ser nosso trabalho, é o nosso business e eu quero que nosso business dê certo, tá ligado? Se você tratar o seu bagulho como business, mano, e se você tratar de verdade como business, você quer que o bagulho dê certo, mano. E vai dar certo, mano. E vai dar, vai dar. Porque o plano é muito bom, mano. O plano é muito bom, mano. O plano é sinistro, é venenoso, mano. O plano é muito bom, as pessoas envolvidas são muito boas, tá ligado? E o bagulho é só a gente não desistir, tá ligado? Vai ser difícil, vai ser difícil, tá ligado? Mas o primeiro passo a gente já deu, que é o mais difícil, com certeza. E acho também que a gente tem alguns diferenciais, porque a gente é provavelmente o primeiro brasileiro fazendo podcast sério aqui na Austrália. E a nossa ideia não é trazer o famoso pra falar porque que ele tá famoso, pra contar a história dele quando ele, antes de ser famoso, mas a gente tá trazendo pessoas pra contar a história, a vida real deles que eles tão vivendo, que muita pessoa vai se identificar também, tá ligado? De dificuldade que passa, da vida, tá ligado? Tipo a gente falando aqui do inglês, que perdeu o trampo por causa do inglês. Mano, meu pai, por exemplo. Meu pai seria um cara que se identificaria com esse podcast. Eu queria fazer um podcast com o seu pai, mano. Meu pai, ele perdeu o trampo porque não falava inglês, tá ligado? Ele perdeu vários trampos, mano. Trampos tipo que, mano, ia dar dinheiro, zé. E ele não foi porque, mano, com banco, tá ligado? Não foi porque não tava, não tinha inglês, mano. Meu pai já passou por isso também, umas paradas assim, tá ligado? Tá ligado? Ele perdeu o trampo porque não falava inglês, tá ligado? E às vezes o cara não tá pedindo inglês de Rodrigo Santoro, não, mano. Nada, só que é inglês. O cara quer que ele lê um documento e sábado conversar com alguém, tá ligado? É o how to meet, tá ligado? Exato, mano. My name is Harodo e é nóis, mano. Exatamente, mano. Mr. Zarodo, tá ligado? Só que, mano, infelizmente ele perdeu oportunidades. E, ô, na moral, eu não quero... Mano, eu me inspiro muito no meu pai, mano. Em vários aspectos. E esse é um aspecto dele que também me inspira, mano. Eu não quero perder nenhuma oportunidade de trampo por não falar inglês, tá ligado? Nem me fala um negócio desse. E acho que, graças a Deus, hoje eu não vou perder mais essa oportunidade. Hoje em dia tu acha que tu tem inglêsão? Não, por causa do inglês. Qual que é o teu nível de inglês hoje, se alguém te perguntasse? Qual que é o teu nível de inglês? Mano, de 0 a 10? Não, não, de 0 a 10, cara. Eu vou dar uma nota pro meu inglês. Tá, dá uma nota pro inglês. O inglês que eu quero, pro meu, eu dou 8, mano. Meu inglês é 8, eu ainda acho alto. Eu tô ali pro 7.8, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, estamos bem distantes da maioria dos brasileiros que hoje em dia não falam inglês. Pra caralho, mano. Rapazada, tipo assim, eu acho que é menos de 3% da população, 10% dos brasileiros que falam inglês, só falando de alguma coisa assim. No Brasil. E, rapazada, isso é um número minúsculo, tá ligado? É ridículo. Então, acho que a gente tá dentro desse 3%, graças a Deus. Hoje em dia eu acho que eu cheguei com o inglês aqui, que eu tinha capacidade suficiente pra me comunicar e, tipo assim, falam que eu não queria picos no Big Mac, alguma coisa assim, tá ligado? Mas eu acho que hoje em dia eu tô com o inglês bem mais avançado e eu consigo me comunicar com qualquer pessoa e falar sobre qualquer coisa, mas eu ainda acho que faltam algumas paradas, tá ligado? Eu tô realmente feliz com o meu inglês hoje. Tipo assim, se eu voltasse pro Brasil, com o inglês eu já estaria feliz, tá ligado? Se a gente consegue se comunicar e falar do que a gente quiser, acho que, mano, esse é o nível de inglês. Esse aqui é outro nível. Nós gravamos um podcast em inglês é outro nível. O resto, mano, o resto é detalhe, tá ligado? E eu tô muito ansioso pra fazer os podcasts em inglês também, viu, mano? Mano, eu acho que você tá ansioso, eu tô ansioso pra fazer. O que tem que tá mais ansioso ainda é essa pessoa aí que tá ouvindo nós agora, que vai apertar o botão de se inscrever. Rapaziada, por favor, aperta o botão de se inscrever, dá um like no bagulho, tá ligado? Porque é de coração, tá ligado? E muita coisa vai melhorar ainda, tá ligado? Muita coisa vai melhorar. E esse aqui é só o começo e, mano, você pode ter certeza que daqui a um ano você vai ver nós e vai falar Mano, eu sigo vocês desde aquela época, não sei o quê, não sei o quê, tá ligado? E a gente vai falar, você é o cara, mano. Não, eu lembro que você falava ali no podcast, não, aperta o botão de se inscrever que a gente vai falar com os gringos. E, mano, é isso aí. E você vai aprender como falar com os gringos, rapaziada, vai ensinar vocês como falar com os gringos. E, ô, na moral, na moral, na moral, acho que, mano, inglês de brasileiro é muito mais fácil que inglês de gringo, tá ligado? Não, rapaziada, vocês vão entender, vão aprender inglês com a gente falando inglês. Então vai ter dois brasileiros falando inglês simples, com um gringo, com um inglês um pouco... Falando inglês do caralho, cara, vai falar um monte de coisa, eu vou falar... Nice, bro. Da hora, eu... Não, mas tem um gringo falando inglês fodido aqui e quem não entender vai entender por nós, pelo contexto, pelo menos. Exatamente, exatamente. Mas eu espero que todo mundo entenda, tá ligado? Acho que se o cara ouvir uma hora e meia de resenha com o inglês intermediário, ele se acostuma com... Vai se acostumar, vai se acostumar, tá ligado? E, pô, vai se fuder, escuta várias vezes, conteúdo é de qualidade, mano. Pô, se a gente tá trazendo um gringo aqui é porque o cara precisa vir, viu, mano? E o cara é brabo, filho. E o cara é brabo. Mas, rapaziada, eu acho que é isso. Tá mais que bom. Tá mais que bom, antes que a gente tenha que desligar uma das câmeras aqui... Antes que a gente tenha que, sei lá, apagar uma conta ridícula de luz. Por enquanto tá suave, eu acho que foi uma boa introdução. Foi um ótimo começo, eu espero que a gente possa tirar muito proveito disso, que com certeza a gente vai tirar. Foi um bom podcast. Quase morrendo ali. Bom, o tempo perfeito, então, rapaziada. O tempo perfeito. Então é isso, rapaziada. Primeira vez que estamos fazendo isso aqui, tá ligado? É o primeiro espaço, então deixa o like, se inscreve, manda pros seus amigos, tá ligado? Você sabe o que tem que fazer, tá ligado? Você sabe o que tem que fazer, mano. E também se inscreve no nosso canal, que é o canal de cortes, mano. Todos os links na descrição aqui embaixo. Link de Instagram, link de Spotify. Pedrão, fica atento nessa parada, hein, mano? O Spotify, rapaziada. É isso, todos os links estão aqui embaixo na descrição, mano. Você aperta o seu botão de gostei, se inscreve no canal, manda pra alguém, tá ligado? E fica atento nos próximos conteúdos que estão pra vir aí também, com o Grimm, com o Brasileiro. Tá vindo um bagulho muito doido por aí, rapaziada. E todo mundo com histórias incríveis, inclusive Pedro e eu. Não é nosso primeiro. Esse é o nosso primeiro podcast, eu e ele. Mas também não é o último. É o primeiro, sei lá, podcast, diretamente da Austrália. Fica atento nos próximos que estão vindo. É isso, valeu, muito obrigado. Se inscreve num canal, sei lá, é nóis. Falou, fomos. 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 Fomos.